Você que não acompanhou, volta lá no Instagram, no YouTube, curte, comenta, dá uma... Rafa, quero que você faça uma análise X, manda sugestão pra gente fazer nesse quadro que a gente tá criando. Canal 29 também, na TV tá rolando, então continue acompanhando a gente no Entrevins com o Showbato. O Intercolegial de Esporte tá chegando aí, e essa é a última chamada pra você se inscrever. É isso, as inscrições foram prorrogadas até sábado, dia 20 de abril. É estudante, tá na escola ou na universidade, participe das batalhas e concorra a prêmios que somam 15 mil reais. Tem kit gamer e prêmios em dinheiro, para disputas individuais e em equipes, então não dê mole. E bora pro Intercolegial de Esporte, inscreva-se até o dia 20 de abril. Agora você já sabe, os players 98 estão de volta aqui na Rede 98. Todo sábado, de 10 às 11 da manhã, né camarão? É isso aí Gilberto, com muita notícia de tecnologia, gameplay, filmes, séries, aquele papo nerd e mais o que meu amigo Tungueiro? Tem entrevista também, todos os sábados a partir das 10 da manhã, aqui na Rede 98. Impedível, hein? Vem jogar com a gente! Galera, estamos aqui na 98 FM, não perca a programação, fique ligado. Um beijo 98! Tanto os frequentadores sentirem a vontade por deixarem seu pet, curtir o lugar, a prefeitura fez a adaptação e instalou um parcão. E aí, vocês estão bons? Eu sou o Chico César, está começando agora mais um episódio de BAC, o BH além do caos, que vai te impactar com as coisas boas que existem nessa belo horizonte, além dos problemas de uma grande metrópole. E hoje nós vamos dar um rolê para um parque diferente. Hoje eu vim aqui no Parque Rosinha Cadar, que fica entre as ruas Matias Cardoso e Rua Rodrigues Caldas nº 315, no Santo Agostinho, no Quarteirão, com Rua Araguari. Com uma área de aproximadamente 6.900 metros quadrados, o lugar é um oásis no meio do centro de BH. Ele tem um projeto arquitetônico e paisagístico que valoriza a vegetação. E se torna um bom lugar para descanso em seu bosque em meio à agitação do centro da cidade. Por ser uma área arborizada, o lugar se torna um abrigo muito bom em dias quentes. O Parque Rosinha Cadar foi inaugurado em 1994 por meio de pedidos da população. Ou seja, esse ano ele completa 30 anos de sua existência, servindo como um ótimo meio de lazer para a população. Com brinquedos para crianças, estruturas de academia da cidade. E isso se tornou um parque próprio para levar os animais de estimação. De tanto os frequentadores sentirem a vontade por deixarem seu pet, curtir o lugar, a prefeitura fez adaptação e instalou um parcão. Os funcionários que trabalham na manutenção do espaço espalham recipientes com água pelo parque para que os animais possam hidratar. E algumas safolas ficam disponíveis para que você recolha as peças do seu pet. Ninguém merece sair por aí, fizando os trem ruins, né? E ninguém é responsável por limpar a bagunça do fim, ou melhor, do pet dos outros. Então quer levar o seu pet para aproveitar uma área aberta, o Parque Rosinha Cadar, no bairro Santo Agostinho, é uma ótima opção. Ele fica aberto de terça a domingo, de 8 da manhã às 5 da tarde. Ele fica aqui entre as ruas Matias Cardoso e Rodrigues Caldas, número 315, no Santo Agostinho. Então é isso, siga, curta, arroba BHLendoCausa e continue ligado na Rede 98, porque o nosso quintal é surpreendente, né? Falar da dengue é falar de uma história terrível que eu passei. Meu filho era pequenininho, devia ter alguns meses e eu fiquei de um lado. Não conseguia levantar da cama. Com a criança pequena, você quer ir, dar aquele carinho, fazer aquele papel de pai e eu não conseguia fazer isso. Foi um negócio que foi terrível. Porque todo empelotado é uma característica que nem todo mundo tem, do pescoço até a barriga e depois o negócio vai descendo. E por santo, tem uma semana em casa, quando eu voltei a trabalhar, todo mundo olhava para mim assustado. Eu sem entender nada, eu me sento, ô meu céu, como você está amado? Então mostra como é que essa doença é terrível e a gente tem que lutar com todas as forças para acabar com esse mosquito. Você já fez sua parte para macetar o mosquito hoje? Não deixe água parada e nem acumule entulhos. Lixos fechados e casa sempre limpa, ok? É a Rede 98 macetando, macetando a Edis. Não estou gritando isso, não. Saco 98. E Batman. Ah, porque o telefone é vermelho? É, está bem longe, hein? 1966, meu irmão. Eu sou velho, mas não é tanto, não. Ah, vai tomar banho. Você ligou para o Saco 98. Se você quer falar com algum de nossos atendentes, é só continuar na linha. Bora para o Saco 98. A sua reclamação, os seus pedidos. É, pode mandar para a gente. Fala, Sérgio Matusalém do rádio. Ô, para deixar o Dudu contar as histórias dele aí sobre música, tem que fazer um programa igual o Teleton aí, 24 horas. E fala mais com os caras, bicho. Ô, Dudu, manda aí um Dudu garrado na prancha para a galera de Betinho. Um abraço. Luciano de Betinho. Ô, irmão, um grande abraço para você, mas a gente está no Saco 98. Não dá para eu fazer, Dudu, garrado na prancha depois de tomar cinco calos. Vou fazer só o que você pediu, porque é de Betinho, porque eu já morei, tá? Olha, ó, obrigado aí, viu? Só um minuto, velho. Saco 98. Não, Saco 90. Saco! Ô, capaz de ligar para cá, nós estamos gravando, velho. Tá? Nada. Não, precisa falar assim, meu coração é mole. Vai, querido. Tchau. Obrigado. Vai, segue. Você ligou para o Saco 98. Chegaram as caixas e quadros de sobrepor da crona. Agora você pode aplicar sobre paredes de alvenaria, drywall, madeira e container a mesma qualidade e as mesmas funcionalidades que já tinha na versão de embutir. Assim, você tem mais opções para organizar e distribuir a fiação e o cabeamento do seu projeto. São produtos que não propagam chamas, fáceis de instalar e de limpar e com muito espaço interno. Os quadros de distribuição oferecem a opção com ou sem barramento. São compatíveis com disjuntores DIN e NEMA e o barramento pode ser fixado nos quatro lados do quadro. O sistema de trilho é por simples encaixe. A tampa é reversível e abre 180 graus para os dois lados. Os quadros sistema VDI também tem tampa reversível com abertura 180 graus e já vem com suporte RJ. As caixas de passagem elétrica permitem organizar e encaminhar a fiação com mais espaço interno e são de fácil instalação e limpeza. Novos quadros de distribuição, quadros sistema VDI e caixas de passagem elétrica de sobrepor. Mais um show de confiança, segurança e tecnologia da crona. Uma linha completa para quem é completamente ligado em qualidade. A crona é show. ... Norteza, 26, Martínez e 30, Tomás O'Connor. No ataque, o cérebro do time, Inácio Malcorra, tem a número 10. Campas, ex-Gremio, tem a camisa número 13. E Tobia Cervera joga com a camisa número 48. Está escalado o Rosário Central. Daqui a pouco quero a opinião de Gilbert Campos a respeito da escalação do Atlético. Mas temos informações importantes que vêm dos céus. Vamos saber aí a movimentação do trânsito com a Josiele Santos. 98 no ar. O trânsito visto de cima. Já falei do anel rodoviário, acesso para a Via Expressa que é bem complicado nesse momento nos dois sentidos. Agora o destaque é para a Via Expressa, próximo da Arena do Atlético, que tem fila no caminho para a capital. Desde o Parque São João, muitos motoristas vão acessar o estádio. O trânsito intenso, quem deixa o bairro Beatriz, pode pegar a João César de Oliveira no Eldorado, retornar à Via Expressa pela Babita Camargos. Já que a 040 está bem complicada, o trânsito bastante carregado até a chegada ao anel rodoviário, desde a Avenida Apio Cardoso, no bairro Cincão. Em direção a Betim também tem pé no freio, a turma saindo da capital, indo para o estádio do Atlético. Lentidão ali no alto dos Pinheiros e na chegada ao estádio. Quem está indo para a Betim, a Avenida Cadeia, o Higiene Pacelli, compensa mais. Quer ter os óculos que clareiam e escurecem conforme o ambiente? Aproveite a promoção Lente Multifocal Digital Fotossensível por 10 de R$ 39,90. Só nas óticas Carijós. Josiele Lemos, para a Rádio 98. 98 no ar, o trânsito visto de cima. Boa, Josiele. Obrigado. Belíssimas imagens aéreas da Arena MRV. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Agora, quero saber do Gilberto Campos, a escalação do Galo. Gostou. Bom, assim, a grande preocupação do torcedor do Galo era sobre o monstro Hulk. Se ele iria ou não para o jogo. E essa preocupação não se confirma. O Hulk vai para o jogo, vai como capitão. Em que condição está? Fisicamente, certamente bem. Porque é difícil também que o Hulk fique fora, né? Ele é fominha. Ele gosta de estar em todas e quer, claro, jogar em casa estreando na Arena MRV, na Copa Libertadores da América. Outra coisa esperada. Mexidas, mudanças no time. Afinal de contas, o Milito não escalou, não repetiu nenhuma escalação. Então, seguramente não veremos muito isso no trabalho do Milito. Ele estuda adversário, ele mexe na zaga. Ele se preocupa com a intensidade. Então, vai ter jogo que tem jogador que ele vai conseguir entregar tudo aquilo que entregou no jogo anterior. Especialmente hoje, assim, o que me deixa, respondendo a sua pergunta, feliz com a escalação, é a utilização do Scarpa para sair jogando. Porque eu venho defendendo que o Scarpa, o jogador técnico diferente desse time, também diferente como o Hulk, como o Paulinho, como o Arana, tem que jogar. Porque esse cara faz a diferença. E ele fez o gol do título do Galo. O terceiro gol é o gol do título. Porque o segundo gol ainda mantinha o Cruzeiro na necessidade de fazer o empate para ser o campeão. Então, o gol da tranquilidade veio do Scarpa. E ele jogou muito bem aqueles minutos em que o Milito faz aquela mudança maluca, e o Cruzeiro não entende nada, e o Atlético começa a reação e a virada ali. Então, gostei da escalação do Scarpa. O diferente tem que jogar. E ele está motivado. Se vai entregar fisicamente tudo aquilo que se espera, a intensidade de uma Copa Libertadores, veremos hoje. Não é muito o perfil do Scarpa, mas tecnicamente ele entrega muito. E eu acho que acertou o Milito. Sobre a mudança na zaga, só uma coisa me preocupa. O Fouca estava muito bem. Tem muita qualidade para iniciar a construção da jogada na saída de três. Vai jogar provavelmente com o Sarávia vindo buscar esse jogo. E isso eu não gosto. O Sarávia não faz muito bem essa saída de bola. Mas o Fouca compensava. Vamos ver hoje como vai ser com o Gêmeos, provavelmente pelo lado direito, e o Lemos lá no lado esquerdo. Então, isso é uma coisa para a gente observar. Se vai ter uma pressão alta, o time do Rosário vai tentar sufocar essa saída de bola do Atlético, aí eu acho que a coisa pode se complicar. Mas eu acho que não deve ser assim. O comportamento do Rosário deve ser de se fechar, esperar um pouco mais o Atlético, e quando tiver a bola, propor o jogo. Vamos aguardar tudo ainda novo. Inclusive, o Galo na competição internacional pela primeira vez na sua casa, Bob Faria. Aí é o seguinte, Bob, só desculpe interromper aí também, Gilbert. Tem um pouco porque o Fouca está fora com o edema na coxa direita. Pois é. E aí, de zagueiro, ele tem o Igor Rabelo e o Rômulo no banco. Ele vai com dois zagueiros e tem esses dois como opções, Rabelo e Rômulo. É, essa ausência do Fouca, então, ela meio que atrapalha o início da construção das jogadas. Porque ele realmente tem uma saída de bola muito boa, um passe longo muito bom. E a deficiência que ele tem em todos os outros zagueiros do Atlético, tem menos o Igor Rabelo, que é a bola aérea. Eu acho que o Igor Rabelo é o melhor nesse particular, mas deve estar treinando muito mal. Só isso justifica ele não ter o espaço que eu acho que deveria ter, já que o Atlético tem essa deficiência na zaga. Entrou no clássico, no finalzinho, mas acho que o Igor Rabelo deve estar treinando muito mal. Só isso explica, viu, Bob? Muito bem. É que, ó, você já tem a camisa nova do Galo? É dia de Libertadores, né? Então, tem que estar prontinho pra torcer, né? Se não está, deveria estar. Não está não, hein, CJ? Está ligado? Claro, claro. O novo manto começou com o pé direito, né? O Galão Penta campeão mineiro, Bob. Então, conta pra gente como é que é a promoção da Loja do Galo pra quem comprar a camisa nova, hein? Pode deixar, deixa comigo. Comprou a nova camisa, a camisa 1 do Galão. Você concorre a um par de ingressos pro jogo da próxima quarta-feira aqui na Arena MRV. Atlético e Cristiúma, que inclusive mudou de horário. Vai ser às 8 da noite, já já eu explico, pelo Brasileirão. Se comprar acima de 200 reais, está concorrendo também, viu, Bob? Então é o seguinte, como é que faz pra achar? É simples, você vai numa Loja do Galo. Onde é que tem Loja do Galo? Então, antes de você for, tem Loja do Galo. Lourdes, Centro, Shopping Cidade, Bega Shopping, Somarcas, Taúpa Shopping, Rodoviária, Aeroporto, Vila Olímpica, Labareta, Alímpio de Melo, Venda Nova, Santa Luzia. Antes de você apontar o nariz, você chega numa Loja do Galo. Beleza? Loja do Galo, a sua loja! Está na hora da gente fazer a nossa rodada de apostas na Estrela Bet. Eu começo com você, CJ. O Bob vai ser uma estreia com o pé direito, um gol em cada tempo, Paulinho de um jeito, Hulk de outro, 2x0 o Galo. Eduardo Madeira. Eu vou atrás do CJ, viu? Opa, não tem ninguém aqui não, hein? O CJ é meu colega. 2x0, gol de Paulinho, rei da Libertadores e Hulk, concorda com Z em tudo, CJ. E aí, copião mesmo, hein? Você é meu amigo, CJ. Vines Silveira. 3x1 para o Atlético. E Gilbert Campos. 2x1 para o Atlético, viu, Bob? Não vai ser tão fácil como alguns imaginam. Acho que o Atlético vence, mas... Libertadores, né? Acho que a teta já passou, né? Foi lá na Venezuela. Muito bem, time em campo, tudo certinho, tudo pronto, tudo preparado. Atmosfera perfeita para o Galo. E eu passo a bola para ele, que vai contar para você as emoções do primeiro tempo. Fala, Madeirite. Toca a vinheta dele. Eduardo, Eduardo, Eduardo Madeira. Ah, gente, a molezinha já passou, né? Campeonato Pereira, nós já ganhamos só 5 direto. Mas peraí, peraí, como assim passou a teta, molezinha, ou o quê? 5 vezes campeão, calma lá. Agora é Libertadores, agora é outro patamar. Você está atrevido, hein? Ah, bandzildo. Fanfarrão. Dia 10 de abril de 2024, Grupo G, segunda rodada do Grupo G da Copa Libertadores da América. Galo e Rosário Central da Argentina. A arbitragem é peruana. A arbitragem é do Peru. Arbitragem do Kevin Ortega. Auxiliado pelo Michael Orué. Quem? Auxiliado, sim, o Michael Orué. Jogou do Galo o Corué? Michael Poblé. O Michael Orué, auxiliado pelo Jesus Sanches. O VAR é com o Augusto Menendez. E o quarto árbitro é o Roberto Pérez. Arbitragem toda peruana. O Galo com seu uniforme tradicional, nova camisa preta e branca, short preto e meião branco. O time do Rosário Central está com a camisa predominantemente branca, com os detalhes em amarelo e azul marinho. Com short branco e o meião azul escuro, azul marinho, não é isso? É aquela camisa que sua filha vai na aula de artes e aí a caneta amarela e azul acaba a cor. E ela deixa o desenho em branco, tá ligado? Ah, fiz um rabisco aqui. É isso. Agora, Madeirinha, o Batalha veio aqui no banco de reservas do Rosário Central e cumprimentou uma renca, viu? Não vi ali cumprimentando o treinador, mas muitos integrantes da comissão técnica, jogadores, deu um longo abraço. Tem colegas, tem amigos o Batalha. Aí sim, hein, querido CJ. No primeiro tempo, o Galo vai atacar para a esquerda. O Galo vai atacar para o lado do bairro Eldorado, da estação do metrô. O time do Rosário Central vai atacar para o lado do centro de Belo Horizonte. Vai dar uma saída de bola o time do Rosário Central. O time do Rosário Central vai atacar para a direita. atacaria para o lado da Galocura, se a Galocura estivesse autorizada, né? Se a direita, meu amigo e amiga, dá 98 e vai começar, sim. No desenho está lá o Scarpa pela direita e o Zarate pela esquerda na linha de meia, hein? Sim, e começou! Atlético! Pela primeira vez na Arena, MRV, bola rolando na Libertadores, na Rede 98. É lateral para o time do Rosário. Nos primeiros segundos de jogo. Prepara-se o Coronel, lateral pela direita. É lateral para o time do Rosário, tentando a bola pelo comando do ataque. Chega a zaga atleticana. Outro lateral, um pouco mais à frente, para os argentinos, amigo Silveira. Exatamente. Tentando chegar pelo lado direito, corte bem feito do Arana. Lateral, o Coronel vai para a bola. Ó, Coronel! O CJ já já vai lembrar quem era os personagens do bem amado. É lateral para o time do Rosário Central. Lateral ofensivo para os argentinos. De novo, agora a bola. Calcanhar, meu Deus do céu, do Malcorra. Levantamento, segundo pau. Passa por todo mundo. Um calcanhar do craque do time do Malcorra. Um levantamento perigoso. Apenas tiro de meta, Silveira. É o cérebro do time. É o cara que tem a missão de construir as jogadas do time do Rosário Central. O Malcorra deixou na direita para o Coronel para fazer o cruzamento. Ele tentou o Campas na segunda trave, mas a bola passou longe demais. Foi longa demais. A bola do Galo está saindo para o jogo 0x0. E os meias de criação dos adversários, eu lembro do Matheus Pereira, tem um espaço nesse time do Galo. Galo não marca, deixa jogar. Não pode deixar esse cara criar, não, porque ele é perigoso, viu, Madeira? Verdade, o time do Atlético na saída de jogo. Na cabeça da área, a bola tocada na defensiva atleticana, na cabeça da área atleticana. Com o Lemos, recolhe no meio campo defensivo, Alan Franco. Tentando para o Sarávia, coçado pela marcação maluco, Sarávia. Homem que fez gol importantíssimo no domingo. Olha o Paulinho, ele recula demais na liberta. Ponta direita. Paulinho, recebe. Vira em fundo. Paulinho, correu demais. Vai ter cruzamento. Tira a zaga do Rosário. Ainda Galo na pressão. Olha o Sarávia virando na meia-esquerda para o Arana. Arana tentou a tabela com o Hulk. A tabela foi tão forte. Hulk tentou um chapéu de entrada da área. Ainda o time atlânticano na saída de jogo de Zarathio. Meia-direita ofensiva. Lá vem Galo de batalha. Abertura à ponta direita. O time do Atlético para o domínio. Lá vem o Hulk. Dominou para o Scarpa. Ajeitou. Olha o Scarpa dominando a bola pela meia-direita. Dominou o skatista atleticano. Tocada de bala de batalha. Marcação sempre firme dos argentinos. O cruz anterior do Paulinho levou muito perigo. O Atlético a pressão. Um ataque zero a zero. Primeiros dois minutos de jogo. Tentativo de bala de ponta esquerda de Zarathio. Dominou. Vira em fundo. Zarathio invadiu. Balançou o corpo. Buscou. Entrada da área. Alan Franco tentou levantamento. Bate na zaga. Vai ter batida para o gol. Lá vem Galo. Ponto à direita. Hulk para a Scarpa. Levantamento. Bate na zaga, gente. Luta. A zaga argentina. Outro lateral. Vem virou para o Galo. Já cobrado rapidamente pelo Scarpa. Ué, mandou voltar? Juizão mandou voltar. É, porque teve um chute. Às vezes eles estavam olhando, revisando. Se tinha o pino de perna. Olha o Galo. Olha o Scarpa tentando levantamento. Cara do gol. Corner. É para o Galo, CJ. Ali pela direita, né? O Scarpa está por ali. Ali também está no Sarabia. O Scarpa chegou com a perna direita. Centralizou a bola. Desviou o escandeio. Quem vai? É o Hulk. Hulk para a cobrança. Hulk para a cobrança. Primeiro córner do Galo da Libertadores nesse jogo. Três minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Ataca o Atlético. Ataca o Atlético. É córner para o Galo. Lá vai o Hulk. Muita gente na área. Levanta a cabeça. O Hulk faz sinal com a mão. Tentou a jogada ensaiada com o Paulinho. Recebe o Hulk. Lira e fundo. Bate na zaga. Ainda o Atlético com a pressão do ataque. Bala para o Elecano. Vai sobrar na entrada da área. Tira a defesa do Rosário. Sobrou para o Arana. Lira e fundo. Tenta o cruzamento. Segundo o Paulo. O Atlético chegando. Cabeçada por cima do Paulinho. Um cruzo do Arana. Bala um pouco alta demais. Apenas tiro de meta, amigo CJ. Ele cruzou e fez amor, hein? Que passe do Arana na cabeça do Paulinho. Um pouco desequilibrado. O zagueiro argentino no corpo dele ali. Ele cabeceou por cima. O lance foi perigoso. O lance também é de autotruque. Faça parte. Rod numa boa com a proteção veicular de primeira madeira. Primeiros quatro e meio. Gilberto Campos como começou esse jogo na liberta para o Galo. Se tem um pouco mais de pressão no ataque do Rosário pelo lado direito. Obrigando o Arana a ficar um pouco. Pelo lado direito do ataque atleticano. Muito espaço para o escapa, né? Que tem jogado quase que como um ponta lá com o Atlético em posse de bola. Está bom de ver o Escarpinha com espaço e a qualidade que ele tem para ajudar na criação. Bom começo do Galo, hein? Está 0 a 0. Libertadores. Primeiros cinco minutos de Atlético. E Rosário Central. O potencial adversário mais forte do time atleticano no grupo G da Copa Libertadores. É bola dominada na defesa atleticana com o Gêberson. Adianta. A Warana recebe de volta a Gêberson. Gêberson parou. Prendeu. Pensou. Preparou o lançamento. Preferiu entregar a bola ainda ao meio. O campo. Onde está o Lemos. Olha o Lemos. O domínio devolve para a Gêberson. Gêberson dominou com a perna esquerda. Tentou passe rasgante. O Atlético busca fechar as linhas do time do Rosário. Que marca muito. Até agora marca muito. Muito compactado. O time argentino é o que se esperava. Olha o time atleticano saindo jogando com a Lanfranco. Ele domina. Abriu meio esquerda para o Arana. Dominou bem o Arana. Vai para a jogada. Aí da Arana toca a bola para Gêberson. Gêberson tranquiliza. Pede rapidamente a bola. Olha o lançamento longo no ataque do Galo para o Scarpa. Dividida no ataque. Tira a defesa. Sobrou. Hulke. Buscou a jogada no meio campo. A tocada de bala serve. A meia esquerda ofensiva do Galo. Lá vem a Arana. De pivô. Um passe. 0x0. Libertadores. Começo de jogo. Meu amigo e minha amiga da Rede 98. Prepara-se o Gêberson. Na meia esquerda ofensiva. Vai levando o Galo ao ataque. Jogada dele. Dele para o time atleticano. Ponta esquerda com o Hulke. Lateral ofensivo para o Atlético. Já cobrado. Rapidinho. Lá vem Galo. Meia esquerda. Limpada. Entrada da área. Buscou. Abriu. Meia direita. Para o Escapa. Dominou o Escapa. Traz para o meio. Cruzamento. Desviada. Tira a defesa argentina. CJ. E ele acabou marcando falta ali do batalha que evitou o contra-ataque. Mas o Escapa. E o Gilbert já já comenta. Está meio solitário lá pela direita. Ele dominou a bola. Cruzou a bola desviada. Falta jogo parado. E com uma liberdade. Solitário. Se movimentando. Pedindo bola. Mas aí fica difícil. Essa bola tem que passar por um dos meias. Para chegar. E o Atlético não pode errar nesse lance. Porque aí o contra-golpe é rápido. Agora. Madeirinha. O batalha tem que sair um pouco dessa marcação. No início da construção. Ele pede muito a bola ali. Pediu agora há pouco para o Gêmer. Até deu uma cornetada no Gêmer. Mas foi assim que o Cruzeiro fez o gol. Ele estava abafado pela marcação. Tem que se movimentar mais para sair essa pressão. Aí sim receber a bola. Não tem que cornetar o Gêmer. Verdade. Bola pererecando na defesa atleticana. É lateral para o Rosário. É lateral para o Rosário. Pouco à frente da linha do meio campo. É pela esquerda. Prepara-se o Sanders. Prepara-se o lateral esquerdo. O Sanders tentando a bala pelo comando. Bola pererecando em disputa. A pressão ali do meia. Do Malcorra. Lateral de novo para o Rosário Silveira. Pessoal do Rosário Central buscando o Malcorra. Para criar a jogada pelo lado esquerdo. A zaga do Galo cortou. O lateral já cobrado. Olha o Atlético tentando partir o contrato. Agri Paulinho dele para a Hulk. O que tentava um passe de primeira. Atira a defesa. A bala ficando em poder do time do Rosário. Meia esquerda ofensiva. Bala para a Malcorra. É o 10 do time. É o pensador. É aquele meia com aquele cabelão. Os mullets. Distribuindo bala. Meia direita. Ataca o time do Rosário. Passe ponta direita para o Coronel. Dominou o Coronel. Ponta direita. Lá vai o lateral do Rosário. Balançou o gol de fundo. Cruzamento fechado. Bala pererecando o cara do gol. Tira a defesa do Galo. O ataque era perigoso dos argentinos. Ainda o Atlético tentando. Saiu uma falta. Não. O juizão falou que não. Ataca o Coronel tentando passe vertical. A bola à meia direita. Tinha irregularidade. O que você viu, Silveira? Foi marcado o impedimento ali do atacante. O camisa número 48, o Tobias Cerveira. Ele recebeu a bola em condição irregular, marcado pelo Bandeira. Com oferecimento de autobits. Nova loja no Planalto. Avenida General Olímpio Mourão, filho. 4-69. Galo e Rosário Central. Primeiro tempo de jogo. Primeiros nove minutos. 0 a 0 na rede 98. Ataca o time atlântico do Jameson. Parou, prendeu, pensou. Meia esquerda ofensiva. Tocada de bala para o Arana. Tentando a ponta esquerda com o Hulk. Muita marcação nele. Jogada pessoal. Driblou lindamente. Que jogada maravilhosa. Vai ter cruzamento. Carro do gol. Mais um drible. Exagerou. Que pena, CJ. Mas tudo certinho, né? Veio o ataque aqui pela ponta esquerda. Passou o primeiro. Passou o segundo. Levou para dentro da área. Aí infumeou. Segurou demais. Tomaram a bola dele. Fácil, fácil. Vai o Rosário. Ataca o Rosário. Perigosamente com o Ocó. Nor tira a defesa atleticana. Recupera a batalha no meio do campo ofensivo. Lá vem Paulinho. Meia direita ofensiva. Paulinho balança o corpo. Paulinho abriu. Avançou. Perto dele o Escarpa. Recebeu o Escarpa na ponta. Tabelou. Paulinho ali de fundo. Cruzamento. Cara do gol. Tira o Quintana. É lateral ofensivo do Galo, CJ. E não tinha ninguém. Porque o Hulk estava na marca do pênalti. O Zarate estava chegando por trás. Aí, meu querido, ele cruzou sozinho. Lateral batido. Lateral a ponta direita para o Escarpa. Perdeu a menina. O time do Rosário Central Teta com o Campas. Ele tomou uma lenhada. Ele é maravilhoso, hein, velho? O Sarabio falou Campas. Quem vai passar de mim aqui? Campas. O Ortega está de brincadeira, né? Assim, eu entendo que algumas faltinhas realmente na Libertadores você não vê muito o juiz marcar. Agora, pô. Se for marcar só as faltinhas que o Atlético comete, aí vai ficar tendencioso. Estou de olho no juiz, viu, Madeira? Opa, opa, opa. Dez minutos. 0x0. Uma bola recuada para o goleiro Brown. Ele deu a pedrada para frente e ficou com o goleiro Everson. Jogando com o uniforme amarelo. O goleiro Everson sai jogando o time atleticano com o Gemerson. Abriu, adiantou. A meia-esquerda de Arana se aproximou do meio campo. Parou, prendeu, devolveu para a Gemerson. Aí dá na intermediária. Entrega a bola lateralmente. Aí dá na defesa atleticana para Lemos. Se aproximou do meio campo. Distribuiu a meia-esquerda ofensiva. Já no ataque. Já para Arana. Parou, prendeu, pensou. É marcação. É forte, sim. Olha a falta que faz o Fuchs. Porque esse passe longo da zaga, o Fuchs faz bem. O Lemos até que acerta lá. Vamos ver. Acertou o Lemos para a ponta direita com o Scarpe. Errou o passe. Tira a defesa. E aí um lateral defesa a bola para o time do Rosário. Prossiga, Gilberto. É, porque o Lemos faz esse passe também. Mas o Fuchs tem jogado e tem acertado muito esse passe longo da defesa. Buscando os jogadores abertos. No caso, o Scarpe lá pelo lado direito. Está tendo muito espaço. Se ele recebe na penetração, na infiltração do Paulinho e do Hulk com velocidade. O Atlético vai seguramente estar na cara do gol. Vai nos caras. Ataca o Rosário Campas. Ponto à esquerda. Jogada. Tabelolho de fundo. Apenas tiro de meta. Uma tabela entre o Malcorra e o Campas na ponta esquerda. Tira a tiro de meta. O Atlético segue. Lá vem o time do Atlético. No de Scarpe na meia. Traz para o meio. Muita gente. Tocada de bola na cabeça da área. Onde está o Batalha? O Atlético progride. Bola de pé em pé. Bola tocada. Na meia esquerda. De Zaracho. Zaracho recolhe. Para. Prende. Pensa. Entrega para a Gemerson. O time do Atlético vai tocando a bola de pé em pé. A marcação dos argentinos. Muito compactada. Muito fechada. O time que tenta tirar o espaço. Bom passe do Gemerson. Lá vem Paulinho. Balançou. Jogada linda. Driblou o primeiro. Driblou o segundo. Ponta esquerda. Lá vem Paulinho. Tentou. Passe ótimo pro Hulk. Avançou. Bolaça. Zaracho. Pro Hulk. Balançou. Abriu. Ponta esquerda. Para a arena. Bateu. Cruzado. Olha o galo. Pode ter batida pro gol. Buscou. Batida pro gol. Bate na zaga. Ainda o galo na pressão. A ponta direita. Corre. Scarpa. Vai alcançar o skatista. Jogada linda. Corre. Jogada linda do Scarpa. Explorou na marcação. É Corre. Inteligente o Scarpa, né? Muito inteligente. Porque ele ia sair com bola e tudo. No que ele percebeu a chegada do jogador argentino. Ele deu o calcanhar. A bola bateu e saiu a escanteio. Ele mesmo cobra. Corre. Para Scarpa. O Lemus vai para a área. Bola que será cruzada. Ponta direita. Parte. O Scarpa levantou. Tira a defesa do Rosário. O Atlético tenta o rebote. Bola prelegando. O comando vai chegando. Invadiu o Hulk. Tentou a batida para o gol. Chega a marcação nele. Fecham a porta e dão uma irregularidade. O impedimento do ataque do Atlético é uma falta. Ele deu o impedimento. Mas você errou. Errou. Porque o Hulk não estava impedido. Ele marcou o impedimento do outro jogador. Não me engano. O Paulinho, né? Estava saindo. O Paulinho ou o Sarabia estavam saindo por ali. Mas ele nem participou do lance. Tem que esperar, Juizão. Aí você está de brincadeira. Porque numa dessa você atrapalha uma jogada de ataque que poderia terminar em gol. E aí tem a revisão normal. Mas nesse caso, concordo com você, CJ. A mesma impressão eu tenho daqui. O Hulk não estava em condição de impedimento. 14. Primeiro tempo. 0x0. 14. Primeiro tempo. 0x0. Atlético. E Rosário, o central da Argentina. O time argentino vai saindo com o Sanders. Ele tenta a jogada para o Campas. Buscou a ponta esquerda. Maluco Sarabia no combate. O Atlético ganha a bola. É lateral. Defesa a bola. Para o time Atlético ganhou. Mas esse Malcorra, além de bom de velho, ele é veiaco, viu? Porque ele saiu com o bola e tudo ali. Já faz aquele gesto cantando como se fosse lateral para o Rosário. Daqui a pouco o Silveira vai contar a idade dele. O Gilberto falou veiaco com relação à idade. Falou com relação à inteligência, experiência. Mas é catimbo a Argentina, né? Tradicional na Libertadores. Quantos anos tem ele, Silveira? É veiaco. Trinta e seis anos. Trinta e seis anos? É veiaco nisso também. É veiaco. É. O Malcorra. Tem gente que é veiaco, mas não é véio. Olha o Gêmeo. É só errando o passe. O time do... Meu Deus do céu. Malcorra tentou o drible. Falta no meio campo. Falta no Malcorra. Descreve, Silveira. O Ápito deu a primeira falta. Falta no camisa número 45, Kevin Ortiz. O Malcorra até sofreu a falta do Gêmeo. São jogadores do Rosário Central. Estão pedindo a falta mais à frente. Mas a infração marcada pelo Ápito da partida foi no meio campo, para cima do 45. Kevin Ortiz tem falta para a equipe do Rosário Central. Uma jogada de seu burger. Quero o delivery. Está com fome. Pede no iFood o burger oficial da massa atleticana. Segue ele, Gilberto. O Lemos salvou a pele da bola atravessada do Gêmeos, viu? Porque coloca o corpo à frente. O jogador, o Veiaco, tromba ali. Está caído. Deve ter perdido 30 vezes o cartão para o Lemos. Mas tem que ter atenção nessa saída de bola. Vamos inventar, né, Madeira? Vamos fazer o simples, né? Tiver que dar um chutão, o zagueiro tem que zagueirar. Tem que dar chutão. E olha o que eles são experientes. A falta já tem uns 2, 3 minutos que já está aí. O Veiaco lá caiu. Não foi acendido. E outra coisa, hein? Uns 5 jogadores do Rosário foram pressionar o A. A Patrícia tem que ficar ligado nisso. É o que acontece na Libertadores. Falta para o time do Rosário. Malcorra é um dos candidatos. O O'Connor está ali perto dele. Mas é o Malcorra que vai fazer a cobrança, provavelmente, de perna à esquerda. Na intermediária, 0x0. Quase em 16 minutos. O Connor deixou a bola. Mas o que ganha de tempo o Rosário também para cobrar a falta é uma absurda. É lentão o 10, né? Também Mal, Malcorra. Olha! A perninha de alicate. Lá vai o Malcorra. Vai ter bola levantada para a área atleticana. Atira a defesa da atleticana. Soprou. Batida para o gol. Everson acompanhou. Apenas tiro de meta. Sem perigo, Silveira. Já marcava infração na hora da cobrança da falta. Uma infração ali do Carlos Quintana para cima do Maurício Lemos. Falta para a equipe do Atlético para sair do campo defensivo. Numa jogada de crona. Crona, nova linha, esgoto, série reforçada. Crona, eficiência e durabilidade. A crona é show. Está dominando o time atleticano no meio campo de GEMERSON. Muito tempo com a bola. O GEMERSON ali sem muita alternativa entrega a bola para Lemos. Lemos vai para o domínio no meio campo onde está o Lemos. Tentou levantamento. Derrubado o jogador atleticano. Não sei se ele marca falta ou não. Ruizão ficou de pensar, ficou de pensar, ficou de pensar. Achei que está mandando ele levantar o jogador atleticano. É de meta, né? É um trombado, trombadinho. Pelo menos o que eu vi aqui foi uma trombada. A bola foi lançada de muito longe. Eram dois contra o Zaratio. O Zaratio é pequenino, pequenino, pequenino. Tiro de meta. Esse é o problema, né? Essa bola sai de trás mais uma vez do Lemos. Você tinha aberto pela esquerda o Arana e lá no lado direito o Scarpa. Ambos com algum espaço. Aí arrisca uma bola por cima para o Zaratio, no meio dos zagueiros. É, ai, ai, ai. É, tiro de meta cobrado. Bola pererecando. Meio campo. Zero a zero. Olha o time argentino tentando a bola pelo comando do ataque. Corta a defesa atleticana. A bola com muita gente. Olha o Paulinho recuando a bola para o Lemos. Lemos distribui. Onde está o Scarpa? Domina o Scarpa. Vai tentar a jogada. Scarpa. Balançou. Parte para o ataque. Tentando bola para o Hulk. A ponta direita. Muita marcação nele. Jogada linda. Hulk invade. Tenta o cruzo. Tira a defesa. A gente tira. Vai sobrar livre no pé do Scarpa. Dominou. Chapelou lindamente o Scarpa. Chapéu bonito. Abriu a meia direita, mas recuou para o Saravia. O time atleticano vai progredindo de pé em pé. Olha o Gêmeos. Ajeitou. Meio esquerda. Tocou para o Arana. Avançando. Tentando quebrar as linhas muito fechadas do time. Olha o Gêmeos tentando. A infeção de bola linda para o Scarpa. Dominou com muita dificuldade. Uma pena. O Atlético tenta. E o grande Saravia deu ali uma fechada na porta da marcação. Sensacional. O Everson sai jogando com tranquilidade. Muita inteligência e tranquilidade do Everson. A massa gosta. Lá vem Galo. Lá vem Arana. O Atlético tentando trocar passes mais rápidos. Meio esquerda. Batalha. Parou. Prendeu. Pensou. Enxergou. O Arana. Tentou. Uma bolaça. Para o Paulinho. Forte demais. Para ele. Intenção espetacular. Execução nem tanto, CJ. Foi por pouco, né? Calçasse uns 42. E Izarate. Você pegava essa bola. Mas não. Pezinho de anjo. De Marcelinho Carioca. A bola acabou. Escapulindo do pé. Numa jogada de Claro. Com a Claro você se conecta com o que mais ama. Acessa aí. Claro.com.br. E faça a parte. 20 minutos, Gilberto. O momento do jogo. Eu acho que o Atlético é melhor no jogo. Teve boas oportunidades aqui. Falta finalizar. Falta chegar com um pouco mais de perigo à área do adversário. Experimentar também, como fez agora há pouco o Rosário. Um chute de fora da área. Mas eu acho que o principal é a tensão desse primeiro jogo em casa. O Atlético precisa fazer o primeiro gol. O Atlético precisa forçar essas jogadas. Vai. Meu Deus. O Rosário atacava. Atira a defesa atleticana. Paulinho tentou tirar. E deu mole. E lá vem o time do Rosário. E nada de jogo. Meia direita. A bola tocada com o lateral direito. O Coronel. Ele vai distribuindo no meio. Como está o Ortiz. E dele. Pra zaga. Com o Madjo. Ele dominou. Madeira. Oi. É só um pouquinho os meias se aproximarem. O Zaratio está brigando aqui pelo lado esquerdo. Mas um dos volantes. Especialmente o Franco. Que é mais rápido. Chega um pouco mais. Vai. Vai o Galo. Olha o Atlético retomando no meio. O campo de arana. Parando. Prendendo. Fez uma escolha que não foi talvez a melhor pra aquele momento. Mas é bola. A defesa atleticana. Está 0x0. 21 minutos no primeiro tempo. 0x0 na liberta. Galo. E Rosário central. Ataca o Galo. Meio esquerda. Gemerson. Parou. Prendeu. Dominou. Muita liberdade pra ele. Boa bola pro Hulk. Distribuiu. Meio esquerda pro Arana. Tentou jogar. Da Arana. Tentou passe. Entrada da área. Tira da defesa. Sobrou. Lá vem Galo. Meia direita. Escapa. Dentro da área. Pra jogada. Tabela. Bate na zaga. A galera pediu um toque de mão. A galera pediu um toque de mão, CJ. É. Tava na triangulação a tabelinha ali. Escapa. Franco. Daqui a gente não tem a visão privilegiada. Se bateu ou não na mão. Mas veio o Galo. Lá vem Galo. Tocando a bola. De Gemerson. Abrindo. Meia esquerda. Tocada de bola para o Arana. Arana para. Prende. Pensa. Capricha. A tocada de bola para o Zarate. Você viu. O Franco chegou. Já rolou uma tabela. Vai. O time atleticano vai distribuindo a bola. Meia direita. Abertura. Meia direita. Pra Escapa. Dominou. Escapa. Atenta a tabela. Passes curtos. E o Atlético tenta envolver o time do Rosário. Que é time experiente. Tocada de bola no ataque do Galo. Olha o Gemerson tentando a bola pelo meio campo. A bola fica para o Batalha. Parou. Prendeu. Pensou. Distribuiu. Aonde está o Gemerson. Dele para o Arana. Arana buscou. Travendo para o meio. De novo para o Gemerson. O time atleticano vai girando. Gemerson. Uma bolaça para o Escapa. Deslocou. Dentro da área. Adiantou demais. Ele é lateral para o Galo. Vai ser cobrado rapidamente o lateral pelo Arana. Nem tanto. Mas já cobrado. Olha o Gemerson avançando ali nas linhas atletas. O time atleticano vai amassando em posicionamento. O Escapa saiu da ponta e veio para o meio. Viu, Madeira? Para tentar fazer aquela tabela na entrada da área. Vamos ver se sai. Lá vem Galo. Lá vem Arana tentando. Tabela. Meia esquerda. Olha o Batalha tentando a buscada. Lá vem Galo. Buscou a jogada com o Hulk. É falta nele. É pela meia esquerda. É falta que pode levar perigo. CJ. É uma jogada inteligente, né? Porque o Hulk sai da área. Vem ali até a intermediária receber essa bola. E ele tem um corpo. Ele é forte. Ele faz o giro e parte para cima. E aí, meu querido. É só na falta que seguro. Agora a torcida já gritou Hulk, 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 Hulk. Há quantos passos você que é o medidor de passos da 98, Madeira? Querido CJ, ali deve estar a coisa. Vamos ver se vai acertar. De nove mais uns três. Porque se a barreira tem... Uns 12, uns 13 metros. Acertou, garotinho. Vamos botar ali um. Uns 13 metros. Aí melhorou. Tinha uns 13 metros. Tá bom. Porque ali eu medi até a barreira. Primeiro, depois da barreira, ali na área, né? Acho que diminuiu, porque a barreira está quase na linha. É. Até uns 10 metros. A barreira agora está distante até demais. Não é comum isso, não. E ainda vai mudar, gente. Pode ser que os caras vão continuar caminhando. Os caras vão andar, né? É, eles vão chegar lá na Praça da Liberdade. Lemos também pediu, hein? Lemos ou Hulk? 0 a 0, 24 minutos, Hulk. Também tem o Lemos na paquera. Paquera é muito antigo, hein? Meu Deus. No crush. 0 a 0. No contatinho, na paquera. Hulk. Bateu Hulk na barreira. Lateral para o Atlético no ataque. Lateral para o Galo. O Gilberto pede a bola, mas eles não podem entregar a bola aqui na caminha. Lá vem o Arana tentando pela Zaratio. Buscou a jogada. A meia esquerda, Hulk. Canetolinho da meia. Jogada pessoal. Lá vem Galo. Jogada maravilhosa na entrada da área do Zaratio. Sobrou para ele. Sobrou. Tira a defesa do Rosário. A bola sobra no pé do Campas. Ele para, prende, tenta. Grande. Uma grande interceptação. Lá vem o time atleticano. Meia direita. Scarpa dominou. Passou. O Sarávia. Buscou o maluco. Sarávia avançou ali de fundo. Vai ter cruz. Vai ter cruz. Segundo pau. Cara do gol. Para ninguém. O zagueirão deu mole. O Atlético tentou a pressão. Gemerson para o meio. Onde está o Batalha. Batalha buscou. Parou. Prendeu. Está marcando o time do Rosário. É absurdo. Olha o Sarávia. Bateu o Sarávia. Forte. Sem direção. Tiro de merda. Certinho. Certinho. Está difícil. Vamos arriscar de longe. Quem sabe desvia. Essa bola entra. Tem que assustar. Um foguete. Uma paulada. Saiu à direita. Na jogada de Estrela Bet. Dê o seu palpite em estrelabete.com. E tem muito mais opções para você apostar. E brilhar. Olha. Eu pedi agora há pouco. Essa batida de fora da área. Para experimentar. Para levar algum perigo. Agora. O que eu cobrava aqui. Era mais agilidade. O Atlético se ligar um pouco mais. Cobrar mais rapidamente. Esse lateral. Jogador se posicionar. Jogador andando. De costas para o lance. Para receber essa bola. Os caras estão ligados. Sei que teve festa aí. Turma. Mas boa. Estreia de Libertadores em casa. Bora lá né. Bola pererecando. Na intermediária ofensiva. Do ataque do Rosário. A dominada pelo Campas. Entrega a bola. No meio campo. A bola distribuída para o zagueiro. Que é o Quintana. O homem da bola parada deles. O homem da cabeçada. Tentou levantamento em linha direta. E uma recuada para o goleiro Everson. Sai jogando com o Arana. Olha o Arana. Para o domínio. Parou. Prendeu. Entregou no meio campo. A tocada. De bola para o Zaratio. O Zaratio pede de volta. Ele dominou. Vai caminhando com a bola. O Zaratio distribuiu lateralmente. No meio campo. Onde está o batalha. Zero a zero. Galo e Rosário. 26 minutos. Primeiro tempo. Na rede 98. Olha o Galo. Bom passe do Jameson. Tentando a tabela com o Hulk. Tira a defesa do Rosário. O Hulk tentou a recuperação. Recuperou. Paulinho. Hulk. Paulinho. Hulk. Chamou a jogada. Fica na marcação, CJ. O Hulk está segurando um pouquinho a bola. Que belo. Que belo agora. Lance do Arana ali para cima do ataque do Rosário. Agora o Hulk está segurando um pouquinho. Se ele soltar a bola um pouquinho mais rápido. O Atlético consegue entrar nessa defesa. De onde ele carregou. Eu até entendo. Mas aquele lance já dentro da grande área. Ele poderia ter soltado. Mas assim. Eu entendo. O Hulk está fazendo a jogada. Individual. De partido. Fazer um contra um. Para abrir espaço. E aí os companheiros tem que acompanhar. Paulinho. O Scarpa. Que está mais pela direita. Tem que centralizar. Porque se ele passa por um. Dois. Se tiver opção do passe. Ele vai dar esse passo. Não pode carregar demais. Lá vem o time atleticano. E virou ranca. E ali a dividida no ataque do Rosário. É aquela confusão gostosa. E aí o que é que eles fazem? Eles chegam e chegam para cima. A Arana vacilou. O jogo estava parado. E deu um chifo. Espanou, né? Ele fez tudo o que os argentinos querem. Fez tudo o que os argentinos querem. Só para explicar para o torcedor aqui. O Silveirinho. Vai na bola. Não. Pois é. Estava a disputa de bola ali na frente do banco de reservas do Atlético. Lá do direito de ataque da equipe do Rosário Central. E aí ficou, virou ranca. Aquela coisa de ficar chutando, 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 chutando. Quando a bola sobrou para o Cervera 48, o Arana deu um chute. Queria dar um chutão na bola. Se acertou o Cervera ou não, aí fica pela visão da arbitragem. Mas caiu ali o jogador da equipe. Ele caiu, repara só, ele caiu fora do campo. Foi. Enquanto está rolando a confusão, ele engatinhou e entrou dentro do campo. Olha isso. Exato. Ele estava fora do campo, em frente ao Milito, na área reservada ao treinador. Quando começou a confusão, ele deu uma engatinhada e está lá para parar o jogo. Ah, nem preguiça. Catimba pura. Catimba pura. E sobrou o cartão amarelo ali para o Guilherme Arana, camisa número 48. O Arana também, ele foi muito duro na dividida. Foi na dividida, mas não teve aquela... Pareceu que o Arana tinha dado um chute nele, né? Mas o Arana tenta atirar a bola, não alcança, acaba que tem um contato. E aí o jogador argentino, pô, na Catimba, fora de cá, deita, rola, diz ali que, ah, nossa, me quebrou. Mas aí, né, teve a análise do Vartos. Mas deu lateral. Nem falta foi aí, viu? Você nem acha que não foi nada. Foi em contato só. Eles são os melhores do mundo em Catimba, velho. Ninguém é melhor do mundo em Catimba do que eles. Se tem um contato, era vermelho, gente. É, o time do Rosário tenta atacada, tira a defesa atleticana. O Atlético tenta contra-ataque. Hulk pra Paulinho contra 80 jogadores argentinos. Aí fica difícil. Tira a defesa. Bola perrecando o Arana. Agora deram nele. Ia puxando contra-ataque. O Cervera chegou e deu uma ali no Guilherme Arana. O árbitro marcou a falta. Um princípio de confusão ali. É, o Alan Franco tá nervoso ali. O Batalha xinga ali, conversa ali com o árbitro. O Malcorro também chega na bola. O Alan Franco tá ali na jogada também. Enfim, o jogo tá parado. Um oferecimento de Galo na Rede. Siga no Instagram, arroba Galo na Rede 98. Saiba tudo o que rola com o Galão e concorra a prêmios. Mas a pressão que o Atlético faz, o time faz pra cima da arbitragem, é revide. É o mesmo que o time do Rosário fez desde o começo do jogo. Tem que fazer e tem que se impor. Quem tá em casa é o Galo. O Galo tá jogando em casa. O arbitragem não pode tomar pressão só de um lado. Tem que ter essa cobrança. Nesse lance aí, tá certo o Galo. Tem que ir lá e tem que cobrar. O time atlético vai dominando. Só nos últimos cinco minutos não teve jogo, praticamente. Nada. Eles gostam disso. Tá 0x0. Primeiro tempo. 30 minutos. Galo e Rosário 0x0. Jemerson prendendo, entregando a bola no meio campo. Onde tá o Lemos? Devolvida pra Jemerson. Jemerson dominou, parou, prendeu, devolveu pra Lemos. Olha o Lemos para o domínio. Tentando a distribuída. A bola ali com o Paulinho. Sai jogando o Paulinho. Tenta ali a bola girada no meio campo. A bola sobrando pra Lemos. Lemos vai tocando a bola pra Jemerson. De primeira para o Arana. Arana pro domínio. Abriu ponto à esquerda. Onde tá dominando o Zarathio. Pra jogada, Zarathio. Balança o corpo pro Zarathio. Se livra da marcação. Zarathio pro Arana. Uma jogada ruim ali. Uma bola, muita fogueira pro Arana. Marcada por três. É lateral para o time. Atleticano. É lateral para o time Atleticano. Prepara-se o Arana. Lateral cobrado. Hulk, pivô. De costas. Buscando a jogada. Hulk com o Arana. Hulk troca a bola ali. Para o Jemerson. Jemerson vai tocando a bala para o time Atleticano. Jogo tenso. Jogo de Libertadores. 0x0. Ali é o Lemos no domínio. Parou. Prendeu. Pensou. Distribuiu. Onde tá dominando o Paulinho. O Paulinho foi pro domínio. Tentou ali com a escapa. Escapa pro Paulinho. Forçou um pouquinho. O passe. É bola de graça pra defesa do Rosário Central. O time Atleticano dominando de Lemos. Lemos distribuindo pro Jemerson. Jemerson entregou a bola ali para o Arana. Arana para a jogada. Tentou o deslocamento. Para o batalha. Batalha de novo pro Arana. É bola de pé em pé. É o time Atleticano no toque. E a bola ficando de Lemos. De novo. Ainda é o time Atleticano para o domínio. De Jemerson abriu. Vamos pro Arana. Dominou pelo meio. Lá vem Galo. Buscou. Meio esquerdo pro Hulk. Vai ter a batalha. Uma bomba. Defendeu o goleiro em dois tempos. O Hulk bateu de tão longe. Mas de tão longe. O goleiro defendeu em dois tempos. E o Hulk que tava lá no rebote. O homem tava fora da área. E o homem tava na pequena área. Chegou rápido. Com velocidade. Deu aquela pancada no canto esquerdo. O goleiro espalmou. E defesa em dois tempos. Tava protegido ali pelo zagueiro argentino. Mas chegou com perigo. É chutar de fora da área. Vai o Rosário Ian. Tem que queimar de fora da área. O que é que faz o Júlio? 30 a 0 a 0. Tem. Tem que ser. Olha. Vai o Galo aí. Falta no Scarpa forte. Cadê? Cadê o cartão? Foi no meio do Scarpa aí. Foi no corpo. Forçou a conversa. Meu Deus. Olha, Madeira. Uma coisa que nesse lance ficou muito evidente. Que o Paulinho tá vindo muito buscar o jogo na defesa. Ali no lado do campo. Especialmente mais próximo ao Scarpa. Pra receber essa bola. Então longe do Hulk fica complicado. Que esse lance aí, ó. Se tem o Paulinho. Vai. Vai o Galo. Lançamento do Lemos. Tira a defesa. O Atlético ainda sobrou no pé do Scarpa. Dominou na coxa. Na meia direita. Dominou o Scarpa. Parou. Prendeu. Pensou. O Scarpa muito preso na direita, hein. Muito preso. Lá vem Galo. Meia direita. Tocada de bola. Sarave abriu. Ponta direita. Vamos. Caralho do Scarpa. Dominou. Tentou a jogada. Ali pivou. Pro Paulinho. Tentou a tabela. Uma tabela. A galera pediu. A falda visão falou que não. Tenta contra-ataque o time do Rosário. Chega o Atlético roubando. É o Sarave. É o maluco. Sarave. A meia direita dele pro Scarpa. Vamos Scarpa. Tentou passe. Ponta direita onde tá o Paulinho. Balançou o corpo. O Paulinho. O time Atlético vai para o domínio. Lá vem o Sarave. A meia esquerda. Tocada de bola. Tabela. O time Atlético vai pra jogada com o Paulinho. Trazendo o Paulinho pro meio. Buscando a tabela com o Hulk. Ele de costas. Ajeitou pro Gemerson. Ele vai pra jogada. O Gemerson tentando ali. O drible. A bala ficando a meia direita. O time Atlético perde o balão. O Gemerson. Lindo de fundo. Vai ter cruzamento. Jogada finta bonita. Cruzamento. Uma virada de jogo na entrada da área. Bala cabeceada. Tira a defesa. Hein, CJ? Não, mas ele parou. Por quê, meu filho? Por que você parou? Eles disputaram a bola lá em cima. Ah, vou te contar. Tem uma coisa que irrita. E ele sabe fazer muito bem. Vocês falaram. É qualquer encostão. E aí é para o jogo. O Abdo tá dando uma falta na meia lua ali. Madeirinha. Vocês vão ter a visão aí na TV. Ou na reprise. Porque o que eu vi aqui foi uma disputa bem normal. Ele parou. O jogo tá parado. E se tá parado, meu querido. É o que eles mais gostam. É ou não é? E o oferecimento é de exagerado chips. A primeira batata com sabores exagerados. Tem maçã verde. Tem guaraná. O que eu falo pra você? Experimente. Ó, time catimbeiro. Arbitragem ruim. Fraca. Fraco. Juizinho fraco esse aí, viu? Tá aceitando a catimba dos caras. E assim, é bem por aí, viu? Qualquer toque, os caras se jogam. É ainda mais numa dessas. O Galo já tava com o controle da bola de novo. Sendo perigoso. Por isso que eu disse. O Atlético tem que experimentar. Tem que chutar de fora. Tem que entrar com mais gente. Mais meias. Vem galo, ponta direita de escarpa. Balançada de corpo trazida pro meio. Escarpa. Tentou, bate, cruzamento. Cara do gol, tira a zaga. Muita gente do time argentino. O Gêmerson na dividida. Tenta a ganhada. Vamos, Gêmerson. A bola ali ficando no meio campo. O Atlético recupera com falta. Não. Não. Foi falta, claro que foi. Mas pra amarelo? O Gêmerson tomou um cartão amarelo, gente, na intermediária defensiva do Rosário. É, o Gêmerson foi juvenil, viu? O Sergio Alves. Ele demorou um ano pra levantar, velho. Não, e você... Ele segura o adversário pela cintura. Mas você faz aquela carga ali, pro cara cair, ele ficou segurando, 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 segurando. Essa falta tem que ser. Segura e solta. Segura e solta. Você atira o equilíbrio do jogador. E aí foi o juiz. Não resistiu, né? Pô, o Gêmerson... É, mas então usa o mesmo critério pros dois lados, né? É isso aí, meu amigo. Esquece. E o cartão pro outro lado também. É, não esquece, esquece. Até porque o Severo já era pra tomar o cartão também no revide dele pra cima do Arana. 36 do primeiro tempo. Libertadores. 0x0, Galo. E... Rosário Central da Argentina. Vai dar cartão? Ah, agora deu. De graça, cartão. Subiu o canarinho pro Campas no detalhe, Silveira. Exatamente. Na bola lançada, na cobrança de falta do coronel, o Campas subiu pelo alto ali com o Sarávia. Derrubou aí o lateral direito do Atlético. O Campas não gostou, pegou, jogou a bola no gramado. O atro não demorou. Deu cartão amarelo pro camisa número 13, Campas. Uma jogada de Galo Delivery. Tá com fome? Peça pelo iFood, o burguer oficial da massa atleticana. O Atlético abre a bola pela meia-esquerda com o Arana. Devolve pra Gêmerson. O Gêmerson tá muito na esquerda. Muito na esquerda. Escapou. Escapuliu, CJ. Já aconteceu com você dar uma escapulida, Madeirinha? Ô, CJ. Há muitos e muitos e muitos anos. Pua. Bola escapulida. E agora foi ali, lateral pro Rosário. 0x0. Quase 38 na rede 98. O Atlético tenta recuperar da meia-direita. Com a escarpa. Parou. Prendeu. Tentou a abertura na ponta direita pra correria do Paulinho. E o zagueirão, o Quintana, ele não deu mole, não, filho. Ele mandou. O Atlético tenta a lateral rápido. Escapou. Dominou. Parou. Prendeu. Recuou. A bola tocada para Saravia. Na intermediária pra batalha. No meio campo. É bola em progressão pro Galo que vai pro ataque. Prepara-se o Lemos. O Gêmerson abre. Lemos. Parou. Prendeu. Tenta a tabela com o Hulk de pivô. Vai fazer o giro. Tentou a abertura. Ponta esquerda pro Arana. Traz pro meio. Arana. Toca a bola. Boa bola pro Hulk. Balançou o Hulk. Corte bonito. O Hulk abriu. Que balança. Lá vem Galo. Pro Escapa. Dominou. Vai fazer. Lá vem. O Ticou. Gol. Lá dentro é gol do Galo. O primeiro gol do Galo. Na Copa Libertadores. No seu estádio. Na Arena em BRB. Um jogo difícil. O Hulk. Pelo meio. Congestionado. Um corte seco. Uma abertura de um passe. Vertical. A bola para o Escapa. Dominou. Trazendo pro meio. E bateu uma bomba de perna esquerda. Gustavo Escapa. O skatista coloca a bola lá dentro. Lá dentro. O offense gol do título no domingo. E já está aguardando de novo. Escapa. Um pro Galo. Zero para o Rosário CJ. Que gol importante. Que gol histórico. Que gol trabalhado. Que gol milito. A bola veio de um lado pro outro. Passando de pé em pé. E o Hulk é bom demais. Hein, gente? O Hulk é craque demais. O Hulk tem uma visão. Ele colocou a bola lá na direita. E o Escapa falou. É a meu boa. Aqui é a perna esquerda. Eu vou ajeitar. No que ele ajeita. Ele bate cruzado. E põe no fundo do gol. O primeiro gol. Na Libertadores da Arena MRV. É do Escapa do Galo. 1 a 0 Galo, Madeira. Ó, Gilberto. De craque pra craque. É isso. Ó, bom. O Escapa gostou, né? Do gol decisivo. Ih, rapaz. Entraram ali no carrinho, hein? Vai. Vai estar valendo tudo isso aí. Bom, agora não. É lateral. Mas o... Deixaram o Hulk sozinho. O Hulk foi muito inteligente. Recebeu. Chegou a marcação. Ele abre pro Arana. Pra receber de volta. E aí, sem marcação. Dá tempo de levantar a cabeça. E vê a infiltração do Escapa. Belo gol. E a qualidade. O Escapa tem uma tranquilidade pra... Pra meter essa bola. Lá no canto. No canto inferior direito do goleiro. Bom gol pro Galo abrir o... Vamos ver se o adversário vai se abrir aí. Dá mais espaço. Porque aí, meu amigo. A coisa pode ficar boa pro Atlético. 1 a 0. E que bom que saiu esse gol no primeiro tempo. Vai ficando nervoso. O torcedor vai ficando nervoso. O adversário catimbando. Fernando Madeira. Tentando criar uma situação ali. Pra, de repente, matar o jogo no 0 a 0. Levar o empate pra casa. Mas não. O passe do Hulk pro Escapa foi qualquer coisa. Passe do diferente. O jogador completamente diferente. 1 pro Galo. 0 para o Rosário Central. 0 para o Rosário Central. Primeiro gol do Galo na Liberta. Na Arena MRV. Uma bola no meio campo. Um toque de mão. Assinalado pelo árbitro. E foi, né? No Kevin Ortega. É bola ao meio campo para o time argentino. 1 a 0 pro Galo. É falta para o time argentino. Prepara-se o Madjo. Os caras vão... Olha aí, Madeira. Ah, tem que ficar Paulinho Hulk, cara. Aí a jogada do contra-golpe vem daí, ó. Mas prepara-se o defensor do Rosário. Madjo tentando a bola pelo meio. Meu Deus do céu. Liberdade ali pro Centravantão. Visão deu falta. Sim. Visão deu falta. Sim. É falta pro Rosário na intermediária ofensiva. Foi em cima do Cervera, CJ? Ou Silveira, quer dizer? Exatamente. O Cervera recebeu o lançamento na cobrança de falta. Já tentou domínio pra fazer o giro. Maurício Lemos saiu da área pra acompanhar. Pegou ali o camisa número 48 do Rosário Central. E deu um toquezinho pra cima do jogador suficiente pro árbitro marcar a falta. É falta na intermediária ofensiva da equipe do Rosário Central. Uma falta de média distância. Matar na bola o Malcorra, o Campas, o Madjo. Enfim, tem bola parada pra equipe do Rosário Central. Numa jogada de autotruque. Faça parte e rode numa boa com a proteção veicular de primeira autotruque. A barreira atleticana na entrada da meia-lua. Falta para o camisa 10, Malcorra. É um pouco mais a meia-direita. Um pouco mais a meia-direita. Ali, a coisa de nove metros da entrada da meia-lua. Cuidado com o Conor, só o Zaratio nele, hein? Malcorra pra cobrança por cima da trave. Apenas tiro de meta. Um para o Atlético, zero para o Rosário Central, Gilberto. Eu fiquei com medo do Malcova rolar essa bola. Malcova? Não, Malcorra, né? Malcova. Rolar essa bola pro Conor, que tava só o Zaratio na marcação. E aí, claro, você rola a bola na velocidade ali por dentro. De repente, poderia ser uma jogada perigosa. Mas, Madeira, tem espaço agora, hein? Levantamento à ponta direita pro Scarpa. Já tinha saído a bola. O Atlético tá ganhando na Libertadores. 1x0 no primeiro tempo. Quase 44 da primeira etapa na Arena MRV. Nossa! O zagueirão deu uma atravessada de bola do lado do Ruxer, Gilberto. Ele é doido demais. É doido demais. E vai, Rosário. Lá vem o time do Rosário com o Campas tentando pra cima do Sarabe ali de fundo. Cruzamento, cara, do gol! Que perigo! A bala melou pro Centravantão. A bala melou pro Cervera no cruz. A zaga deu um pouquinho de mole. Perigo demais. Apenas tiro de meta, Silveira. Pra sorte do Atlético, o Cervera não pegou bem nessa bola. Porque ele chegou muito inteiro, pronto pra finalizar e empatar o jogo. Jogado do Campas pela esquerda. Do cruzamento na diagonal. Pegou o Cervera de frente. Ele que não pegou bem na bola. E a bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta numa jogada de autobits. Nova loja no Planalto. Avenida General Olímpio Morão Filho. 4,69. É, os dois zagueiros falharam, viu, Madeira? O Jameson, que não tirou o espaço do jogador. E o Lemos, que não interceptou a bola. Então, falha. Falha. Bizonha da defesa do Galo, vai. O time atleticano tenta a tomada da bola do maluco Sarabe. E a bola fica no meio do campo. Domina Martínez. No meio do campo dá aquela tranquilidade. Um minuto? Só um minuto? Que aí, preguiça. Deve estar no diarreio, bravo. Deve estar na vontade de ir no banheiro. Não é possível. Por isso que eu falei. Galo tomando a bola. Hulk dominou para o Paulinho. Paulinho vai fazer. Paulinho perdeu. Paulinho dominou. Perdeu. O Paulinho perdeu. Mais um gol incrível. Primeiro ele recuperou lindamente a bola. Entregou para o Hulk. Com açúcar e com afeto. Na cara do gol. Perdeu de novo. E o Galo recupera. Conforme o Serjota. Não. Não perdeu um gol desse não. Não, mas assim foi muito perdido. Ele fez, como você bem disse. Uma bela recuperada. O Hulk fez uma bela tabela. Ele chegou cara a cara com o goleiro. Dá uma cavadinha. Driba o goleiro. Igual o Scarpa fez no clássico. Faz o gol, meu filho. Não pode perder. Ah, no oferecimento de Galo Delivery. Está com fome. Peça pelo iFood. Burger oficial da massa atlanticana. É, o time do Rosário sai um pouquinho mais. Agora para o ataque. Está 1x0 para o Galo. Olha o Hulk. Bola pererecando no meio do campo. Uma falta. Acabou. Terminou. A falta não. Falta jogo. Não, faltou jogo. Não, porque acabou. Acabou. Acabou o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo. De 1 para o Atlético. O Scarpa. A 39. 0 para o Rosário Central. Eu rolo a bola redondinha para ele. O craque e o fera. Bob Faria. Terminado o primeiro tempo. Começa o nosso intervalo. Estrela Bet. Já pode mandar sua mensagem se quiser falar com a gente. 993169898. Jogo em altíssima velocidade. Altíssima rotação. O Galo está ganhando. Scarpa fez um golaço. E vamos saber sobre isso e muito mais. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Gilbert Campos para entender por que é que o Galo teve todo esse volume de jogo. E por que é que as coisas funcionaram tão bem, na minha opinião, neste primeiro tempo. Mas você pode mandar a sua mensagem e a gente vai trocar ideia. Beleza? Não sai daí. A gente já volta. A resenha mais bem-humorada do rádio. Gol! Volta já. Alto passo. Gol! 98! Gol! Você que pratica o seu futebol toda semana. Você do tênis e do beach tênis. Da turma da bike, da corrida. Você que é atleta amador e que precisa estar em forma para não se machucar. Você não precisa de academia. Você precisa. É da Special One. Na Special One, você tem tudo. Avaliação biomecânica, treinamento específico, recovery, atendimento personalizado e até fisioterapia. Num centro de preparação física integrado com conceitos de primeiro mundo. Aqui você se prepara para praticar o seu esporte e minimizar o risco de se machucar. E se ainda assim se machucar, você já garante o tratamento exclusivo no mesmo lugar. Um centro de treinamento e tratamento para quem é atleta e para quem não é atleta. Special One, Rua Michel Gerra 252. Na barragem Santa Lúcia ou pelo zap 999-02-6060. Special One, você em primeiro lugar. Chegaram as caixas e quadros de sobrepor da crona. Agora você pode aplicar sobre paredes de alvenaria, drywall, madeira e container. A mesma qualidade e as mesmas funcionalidades que já tinha na versão de embutir. Assim você tem mais opções para organizar e distribuir a fiação e o cabeamento do seu projeto. São produtos que não propagam chamas. Fáceis de instalar e de limpar. E com muito espaço interno. Os quadros de distribuição oferecem a opção com ou sem barramento. São compatíveis com disjuntores DIN e NEMA. E o barramento pode ser fixado nos quatro lados do quadro. O sistema de trilho é por simples encaixe. A tampa é reversível e abre 180 graus para os dois lados. Os quadros sistema VDI também tem tampa reversível com abertura 180 graus e já vem com suporte RJ. As caixas de passagem elétrica permitem organizar e encaminhar a fiação com mais espaço interno e são de fácil instalação e limpeza. Novos quadros de distribuição, quadros sistema VDI e caixas de passagem elétrica de sobrepor. Mais um show de confiança, segurança e tecnologia da Crona. Uma linha completa para quem é completamente ligado em qualidade. A Crona é show. Quer ver como você vive apostando? Olha lá, será que a mala vai chegar? É essa hora, né, malandro? É amor ou é cilada? Reuniãozinha surpresa? Ô Jonas, por que você tá com a câmera fechada? Manda real, Jonas. Ele já sabe, cara. Mal aí, doutora. O que vai ser, hein? Eu acho que vai ser, Enzo. Valentina. Não falei? A gente vive apostando. E na Estrela Bete, jogou, brilhou. Confia. E na Estrela Bete, jogou, brilhou. E na Estrela Bete, jogou, brilhou. E na Estrela Bete. E na Estrela Bete. Jornada Esportiva 98 Segunda rodada da Libertadores, primeiro jogo do Atlético Internacional na Arena MRV O Galo vai vencendo 1 a 0, jogo com uma altíssima rotação, muita pressão e Gustavo Scarpa deixou o dele Eu começo conversando com o Júlio de Campos e perguntando, foi o Atlético que empurrou o Rosário Ou o Rosário é que estava fechadinho tentando encaixar um contra-ataque Ô Bob, é isso, o Atlético teve o controle do jogo, né? Embora o time do Rosário tenha um contra-ataque rápido, tenha muita qualidade na troca de passes Especialmente pelo Malcorra Mas o Atlético terminou o primeiro tempo com 78% de posse de bola Esses números do Atlético, e foi assim na Libertadores Na quinta-feira a gente fez o jogo e teve um momento que o Atlético teve quase 90% de posse de bola Um negócio assim, impressionante Então, você tem um adversário que marca bem, que tem uma estratégia, né? E a gente viu como faz catimba, como se joga, cai, tenta amarrar o jogo do Atlético Fez uma boa marcação, mas o Atlético tem mais qualidade Faltava fazer o que o Atlético fez a partir dos 15 minutos Começar a testar o goleiro, chute de fora da área Numa dessa bate-roupa Aí vem o Paulinho, vem o Escapa, entra o Zarate, pode finalizar Mesmo assim, o Atlético ainda sofreu Sofreu porque poderia ter feito mais jogadas pelo lado direito Por onde saiu o gol do Galo, na infiltração do Escapa, na bela jogada do Hulk Que recebe com algum espaço Mas já acostado pela marcação, abre o jogo com o Arano O Arano, esperto, devolve, porque percebeu, né? Porque estava de frente para o lance, o Hulk de costas, para receber essa bola Percebeu que a marcação tinha saído E aí, o espaço, para quem? Para quem tem inteligência, um jogador diferente Que eu falava, defendi muito a permanência do Escapa nesse time Especialmente pelo que ele fez domingo Porque é um jogador muito técnico, é dos mais técnicos E ele, de frente para o gol, cara a cara com o goleiro A gente viu o Domingão, né? Pressão é 12 por 8, velho Tranquilaço, acho o espaço Bateu com firmeza no canto direito do goleiro Sem chance para o goleirão Aí, ô Bob Aí era tudo que o Atlético E o time do Milito queria, né? Torcida queria o time do Milito Que é o espaço Porque aí tem que mudar a estratégia O time do Rosário Tem que sair, vai buscar o gol de empate Não vai levar, assim, uma derrota para a Argentina E tá beleza, vamos de boa Lá a gente constrói um placar Não, os caras vão buscar E aí tem espaço Sobra espaço Sobra espaço pelo lado direito Sobra espaço aqui pelo lado esquerdo Não só para o Arana Mas para o Zarate Que tá correndo aqui na meia esquerda também Se aproximar um pouco Foi até meio apagado, né? Não sei como é que tá o Zarate Tá 100% Até era Há uma dúvida se, como na quinta-feira passada Ele também seria poupado Para dosar Essa minutagem do Zarate Já que ele voltou recentemente de contusão Então, tô achando ele meio distante Ele ajuda na recomposição Ajuda o Arana Que abre muito Que sai muito Mas tá precisando pisar um pouco mais na área O Atlético foi melhor Com sete finalizações Nesse primeiro tempo Três em direção ao gol Aquela cabeçada do Paulinho Depois teve o gol do Atlético E por último A bola roubada pelo Hulk O erro da defesa do Rosário E o Paulinho recebendo um Fica Rico Ô Paulinho Ô Paulinho Me ajuda a te ajudar, Paulinho Ali você pode fazer Você pode driblar o goleiro Você pode tentar uma cavadinha Né? Você tira mais um pouco Mas De novo O Paulinho Ele que é Fez dois gols lá, né? Então não dá pra reclamar do Paulinho não Mas Precisa de repente até Sei lá Fazer um trabalho especial É a confiança Pode ser Pra você ver como o Sarávia tá bem hoje Tá voando Fez o gol Ajudou o Atlético na conquista do título O Scarpa Que é diferente Mas O gol Na decisão também Dá mais confiança pro jogador Mas o Paulinho fez dois na semana passada Eu não acho que é Confiança Acho que o Paulinho tá de bem com a vida Na Copa Libertadores Torcer pra que ele se recupere no jogo De repente o Atlético No segundo tempo Pode fazer o segundo Mas Eu gostei do primeiro tempo Argentino É chato Vai fazer catimba Vai se jogar Vai gastar o tempo Vai dificultar as ações do Atlético Mas agora Com o placar A favor O Atlético tem que aproveitar o espaço Viu, Bob? É A história do Paulinho Assim Não dá nem pra É porque eu acho que o torcedor do Atlético Ficou meio mal acostumado Tipo assim A bola caiu no pé do Paulinho De frente pro gol É gol Ele não erra nada Como foi no ano passado E na verdade Assim É mais difícil É mais difícil fazer do que acertar Então ele vai errar algumas Mas ele vai fazer os gols dele Como ele fez Doi lá E eu acho que Também não é pra Arrancar a tampa da cabeça do menino Não sei Acho que ele vai Ele vai chegar de alguma forma Ele vai chegar e vai fazer os gols Agora eu quero saber o seguinte Você acha que... Só rapidamente Ele foi importante no lance Porque ele é quem rouba a bola Ele é quem pressiona o zagueiro E rouba essa bola Agora assim É... Não é crucificar o jogador Mas O Scarpa Mostrou como é que se faz No jogo contra o cruzeiro E o Hulk Se essa bola no Hulk Nossa Nossa Ele... Ele... Ele ia humilhar o goleiro Era cavadinha Era por cima Enfim É... Então a gente Sabe que tem que pegar leve O Paulinho tem 23 anos apenas Né? Mas assim É... Tem que Melhorar nesse particular Né? Não pode Toda vez que ficar cara a cara É... Titubear Tem que Melhorar esse Esse aproveitamento aí Mas tá tudo bem Tá tudo bem Ele fez Foi importante na jogada Mas vai fazer o dele hoje Tá bom Olha só Vamos... Vamos ouvir a galera A galera tá mandando mensagem pra gente A gente quer ouvir Vamos lá Boa noite meu povo do futebol Todo mundo aí na puxação de saco de Hulk Aí Não Me ajuda aí Cara sem atitude Cara O cara veio pra fazer gol Não Fica aí Pipocando Distribuindo bola Piscar pra fazer gol Vamos ter que rever isso aí Um abraço Samão de Faria Gostei da ironia Gostei Vamos mais uma Vai Gilberto Tô acompanhando aí A transmissão aí do jogão do Galo Me ajuda aí Zagueiro reserva do Galo Deve sofrer demais no treinamento Tem que marcar o Hulk Paulinho Vai ser difícil mesmo né Tem que fazer uns testes aí com o Igor Rabelo Pra ele ficar titular Pra marcar o Vargas O Vargas Como diria o Madeirinha Aí é mais tranquilo Do zagueiro Ficar bom né É rapaz Assim A gente sabe que o Milito Vai girar muito Esse time Vai usar muito Dos jogadores Pela intensidade Que ele exige nos jogos Ele vai ter que girar muito Muito em parceria Com a fisiologia né Com os médicos do Atlético Mas na zaga Não tá girando tanto né Não tá girando tanto A gente não entende muito Por quê Mas vai ver que é porque O treino não tá bom E o treinador acabou de chegar De repente quer observar um pouco mais De repente estuda um adversário E aí Bob E acha espaço pro Rabelo Que na bola aérea Eu repito É o melhor de todos É E defesa tem um negócio Que tem a ver com o entrosamento Entre as peças né Até mais do que no ataque No ataque você pode Tenho visto que Os caras giram mais Porque as características mudam Da forma como você vai atacar E tal Mas assim O entrosamento Dos zagueiros Especialmente o miolo de zaga Ele é muito importante No sistema defensivo né Porque É um cara sabe A hora que um vai sair O outro fica O tempo de bola De um pro outro O passo O posicionamento Na hora de receber E aí talvez Girar não seja a melhor ideia Não Mas assim Vamos lá Pra dois zagueiros Acho que sim Acho que os titulares Hoje não tem o Fux Porque já disse ali O CJ No começo da jornada Tá fora de combate Tá Tá com desconforto Enfim Não veio pro jogo Mas acho que seria ele Ao lado do Gêmeos O Lemos Sendo uma opção É Pra fazer esse revezamento Agora Agora Num esquema O que tem Essa valência Essa virtude Da bola aérea Porque a gente viu Nos últimos jogos O Atlético O Atlético tomou gol Lá na Venezuela E foi um lance De bola aérea O Atlético tomou gol No primeiro clássico Contra o Cruzeiro Na bola aérea O Atlético tomou gol No clássico decisivo Domingo passado Na bola aérea Também contra o Cruzeiro Então tem que ser Uma preocupação Até porque Bob Há quanto tempo Nós estamos falando Dessa dificuldade Da defesa do Galo Entra a treina Era Kudê Foi Kuka Kudê Filipão E agora O Milito recém-chegado Tem que observar isso Daqui a pouco Passa a ser Uma deficiência Explorada pelos adversários Muito bem Mais uma aí Dá tempo Vai Fala rapaziada Boa noite pra vocês Aqui é o Ricardo Galvão O Milito tá certinho Scarpa Na hora que eu vi O Scarpa escalado ali Eu já coloquei Que ele ia fazer O primeiro gol do jogo E já sapequei Na Estrela Bet E aqui E o técnico aí do Rosário Rui Chapéu Porinho Bora Galo 4 a 1 pro Galo hoje Abra Rui Chapéu Lembrou do Rui Chapéu Uma das maiores lendas Da sinuca brasileira Na verdade Uma invenção Do Luciano Duvalli Mas uma bela invenção Opa Era muito legal Aliás A contribuição Do Luciano Duvalli Pro entretenimento esportivo Na televisão brasileira É um negócio assim De bater palma Histórico Monstro 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 Que Deus O tempo Dono de Porto Porto de Galinhas Madeira Vai na bola Vai começar o segundo tempo Começa o segundo tempo Na Libertadores Saída de bola do Galo Que tá ganhando por uma zero Gol do Esquerpa Mudanças? CJ Vinícius Silveira Sim De lado O Atlético O Atlético Atacando pro outro lado O Rosário É o mesmo Só ataca pro lado diferente Ah, então mudou Ah, então tá bom Ataca o time do Rosário Domina da bola Com o Sanders Mudança na postura do Rosário Vai pra cima Marcação alta Pressão na saída de bola do Galo Domino ali do volante Ortiz Tentando bola pelo comando Tira a defesa do Atlético Com o Saravia Tentou o lançamento Errou o lançamento A bola vai sair A tiro de meta Para o goleiro Brown Informação O que? O Gandula é argentino Que ele começou a fazer cera E tá enrolando o Gandula também Viu? No oferecimento de crona Nova linha esgoto Série reforçada Eficiência e durabilidade A crona é show Você vai ver quando for lá Tiro Nem vai ter Nem vai ter Gandula Tiro de meta pro goleiro Brown E dá aquela pedrada pra frente Uma zero pro Galo Vem buscar ali o centravantão Ali o número 48 Cervera Uma falta do ataque Do Rosário Uma falta do ataque Do Rosário Tá Bola A defesa do Atlético Sem pressa O Galo Ganhando por uma zero Bola Na defensiva atleticana Perto do meio campo Lá vai o Maurício Lemos Prepara-se Maurício Lemos Ele toca a bola Pra Jamerson Pertinho do meio campo Adiantou pra Arana Já no ataque Dominou Parou Prendeu Pensou Bola ficando no meio campo Trocada de passes Alan Franco Entrega na defesa Onde está o Lemos Lemos na intermediária Toca a bola A famosa saída de três A bola ficando no meio campo Com o Paulinho Vem carregando Dá aquela limpada A bola Pra Lemos Lemos pra Jamerson Jamerson Vai pro Domínio Parou Prendeu Prendeu Pensou Caminhou Com a bola Adiantou pra Arana Arana buscou a jogada Tocada de bola Pelo meio campo Para Zarathio De novo pra Jamerson Tentou passe De pivô Pro Hulk Escolheu Escapuliu Lido o domínio O time atleticano Vai pro contra-ataque A bola Vai no meio campo Bola tocada De Alan Franco O time atleticano Para a batalha Tentou passe Pro Paulinho E tira a defesa Tira a defensiva Do time Do Rosário Olha a bola dominada Pelo Malcorro Abriu Ponta esquerda Chega Na marcação Bem o Saravia E tentou lançar De novo Errado Se livrou da bola Pena né CJ Uma pena Deu um chute longe Foi o foguete Igual é claro É claro que você se conecta Com o que mais ama Acesse claro .com.br E faça a sua parte Bola fica De poder do time argentino Com o Martínez Taca a bola de novo Com o Malcorra Bola recuada Para o zagueiro O zagueiro Quintana na intermediária Canhoto Abriu de novo Para o Malcorra Buscou Jogada para o Martínez Uma recuada Para o Hulk Olha o Hulk Tentou um drible Tira a defesa O Atlético retoma Bem de Paulinho Paulinho vai ali de fundo Paulinho buscou Para o Hulk Buscou Ajeitou Para o Scarpa Na dividida Tira a defesa Com os argentinos O Atlético ganha a dividida Soprou Para o Scarpa Na ponta direita Tem Paulinho Scarpa dominou Avançou Scarpa bateu Scarpa Defendeu Brum Uma bola desviada Ela tinha endereço Desviou não? Desviou Mas deu impedimento Do Hulk Que estava à frente Tudo bem Se ele estava à frente Ele aí sim participou Do lance Que ele fez Aquele corta luz Foi o tiro de meta Já cobrado E vem o Rosário O time do Rosário Vem a ponta direita Meu Deus do céu Que gira esse Achou a gol O time do Rosário Dentro do cruzamento O cara do gol Carinho salvador Tira a defesa Ainda bola Para o time De Martínez Trava Espetacularmente O Alan Franco O jogo Fica mais franco O jogo Fica mais aberto No segundo tempo Ataca o time do Rosário Bala pela ponta esquerda No domínio de Campas Dominou Da ponta Para o meio Canhoto Campas Balançou o corpo Campas Buscou Para o Martínez Recebeu o Campas Rio de fundo Cruzamento Fechado É Everson Defendeu Mesmo sem querer Mesmo fazendo um giro Maluco Sem entender nada Mas defendeu A corner Ô Silveira Cruzamento do Campas Foi na medida ali Para o camisa Número 48 Cervera Tocar de qualquer maneira Ali Quem pegou Essa bola Aí O Everson Defendeu Sem ele mesmo Imaginar como ele pegou Nessa bola O certo é que ele evitou O gol de empate Do Rosário Escanteio E numa jogada Estrela Bet Dê o seu palpite Na EstrelaBet.com E tenha muito mais opções Para você apostar E brilhar Escanteio Para o Rosário Malcorra na bola Malcorra Ponta esquerda Badeira Foi uma defesa Tipo o Bob Fez uma vez Contra o Skank Foi de Cox O Bob nem queria Fazer defesa Igual o Everson Agora De Cox Nesse mesmo jogo O Cabido Também fez uma defesa Completamente Sem nem perceber Que fez São os goleiros Com problemas De coordenação motora Da Rede 98 Ataca o time Do Rosário Cabeçada Sem perigo Pega a Everson O Atlético Tenta ligar Contra-ataque Velocidade do Arana Tenta velocidade Lançamento Na luta Fica a bola Em poder Da defesa Do Rosário Chega ali O Sarave Na dividida Como se não houvesse Amanhã Atirou O Sarave Chegou para cima Do Malcorra Malucamente Lá vem Galo Tocada de bola Olha a tomada de bola Do Escapa Jogada ali Que falta que é essa Quase um assassinato Quem isso Rapaz E o Zagueirão Ainda deu Deu uma dura Lá no Escapa Deu uma dura No Escapa Que eu não entendi Amor de Deus Vai te catar Depois de ter dado Uma levantada Pelo amor de Deus Olha Galo na Rede Siga o Instagram Arroba Galo na Rede Saiba tudo o que rola Com Galão E concorra a prêmios A bola está na defesa Do Galo Sabe o que é o pior? Deve ter sido Porque ninguém do banco Do Galo saiu para reclamar Agora quem está me matando Também é a dupla de zaga Do Galo hoje Meu Deus do céu Nesses últimos minutos Jemerson e Lemos Conseguiram dar uma esperança Para o torcedor do Rosário Gente Concentração aí Não se toma um come Daquele E Lemos Porra Amarelado já né Gente Por favor hein Seis do segundo tempo O cronômbio está aqui Da Arena Descobri agora O jogo internacional Viu Ele não zera não Ele continua Do primeiro tempo Lá vem Galo de Arana Pelo meio Tentando o rugo E de pivotira Defensiva Argentina A bola sobrou No meio campo Para o Paulinho Sobrou para a batalha Avançou a batalha Parece um Scania Descendo ali Ali a BR Ficando a bola em poder Com o time atleticando Com batalha Meia esquerda Dominando Avançando Tocando bala Pelo meio campo Onde está o Alan Franco Distribui A bola aberta A ponta direita Onde está o Scarpa Lá vem Scarpa Da ponta para o meio Balançou o corpo Scarpa Ajeitou Trouxe para o meio E tentou um levantamento Espetacular Para o Arana Dominou Vai cruzar Defendeu o goleiro Já estava impedido O Arana Uma bola incrível Do Scarpa É uma jogada Que já vem sendo treinada O gol do Atlético No clássico Do Saravia Foi assim Aquela inversão A bola cruzada Buscando sempre a ligação Do outro lado Agora o Scarpa Estava um pouquinho adiantado No oferecimento De exagerados chips A primeira batata Com sabor exagerado Tem maçã verde Tem Guaraná Experimente Bão demais É bola Pererecando no meio campo A bola ficando ali Na meiuca O time do Rosário Vai buscando Sempre com ele Com 10 Malcorra Dominou o Malcorra Buscou a bola Pelo meio campo Ficando a bola Agora com o Ortiz Meia direita Virou o jogo Para Campas Só ele é assim Dominou No peito Avançou Meu Deus Trouxe para o meio Campas fazendo ali O Facão batendo Bate na zaga Aí do Atlético Tentando contra-ataque A bola ajeitando A bola mais uma vez Para o Martínez Parou Prendeu Pensou Avançou Ajeitou Liberdade para ele Lá vem o time Do Rosário Que liberdade Que é essa Com o Oconor Vai para a jogada Tentou a tabela Lemos do céu Tira a Arana Dá um bicudo A Arana Tira a Arana Dá um bicudo Que seja para a lateral A Arana E assim o fez Bem o Arana Enche o Veira Exatamente Jogada de ataque Da equipe Do Rosário Central Belíssimo corte Feito pelo lateral Esquerdo do Galo Uma jogada de Galo Delivery Está com fome Peça pelo iFood O burger oficial Da massa atleticana Verdade A bola com o goleiro Everson A marca de 8 Quase 9 Do segundo tempo Momento do jogo Tem uma pressão especial Para cima dos zagueiros Do Atlético Você vê o Cervera Chegando mais O Campas Tentando uma jogada Individual na entrada Da área Agora a defesa Do Rosário Também tem as mesmas Deficiências Quando o Atlético Apertou Roubou a bola Inclusive no lance Que o Paulinho Roubou O Hulk O Paulinho Poderia ter feito Segundo gol Tem que apertar lá também Não pode ficar Esperando demais não Vai O time atleticano Tenta sair jogando O Paulinho Vai para a jogada Atira a defesa Foi falta aqui Ele não marcou nada Ah ele está deixando o pau Cantar hein Seu João Agora o Scarpa devolveu Agora ele marcou Gente tinha sido falta Em cima do Scarpa Ele sofreu Foi na minha frente Ele sofreu a falta O juiz não deu Agora o Scarpa foi lá E deu no cara né Deu-lhe a pancada E devolveu E ele marcou Juiz peruano Kevin Ortega Fraco Peruano Jogo de Brasil Argentina com o juiz peruano É mais difícil né gente Aí é duro O time O time Do Rosário Tocando da bola Na intermediária A distribuição Ficando ali Com o goleiro Com o zagueiro Maggio Ele dominou Vai tentar lançamento Logo Ponto esquerda Para o Campas E a maluquice do Sarave Enganou até o Campas Né Né Você vou se ver Campas Que ele dominaria essa bola Viu No lançamento Para a grande área Chegou o Sarave ali Para cortar Quem tocou Por último Foi o camisa 13 Da equipe do Rosário Central Aí ele fez que ia dominar Não dominou E a bola saiu direto Pela linha de fundo Só atira de meta Para a equipe do Atlético Uma jogada de autotruque Faça parte E rode numa boa Com a proteção veicular De primeira Autotruque Bola pererecando Na defesa do Atlético Olha o Arana Saindo jogando Entregando para a Gemerson Dele Na defesa do Galo Com o Lemos Olha o Lemos Tocando a bola De novo O time atleticano De Alan Franco Descola Bola boa para Paulinho Vai Paulinho Dispara Paulinho Lá vem Paulinho Avança Paulinho Entrega a bola Para o Hulk Avançou Distribuiu para o Arana Lá vem Arana Ajeitando o Arana Trazendo para o meio Trazendo para o ataque Arana Jogada Buscou Tabela Arana Bolasa Para o Galo Dribble Paulinho vai fazer Defendeu o goleiro Defendeu o goleiro Que jogadaça Amigo CJ Que jogada Como é bom ver A bola de pé em pé Como é bom ver O jogo assim Bonito tocado O Atlético foi Penetrando na zaga Do Rosário Com qualidade Agora Ih rapaz Jogada linda Do Alan Franco Lindo de fundo Tentou Toque Ao Zarate Dentária Corner CJ É uma jogada Milito Com jeito E assinatura do Milito Bola no chão E é escanteio Vem o Galo Vai torcedor Uma jogada de alto Beats Nova loja no Planalto Avenida General Olimpio Mourão Filho O número é 469 Escanteio Scarpa Cobra Para dar água Para dar água Para dar água Para o vinho O Madeira O Atlético saiu De um nada Em termos coletivos E foi para uma mudança Absurda Muito bom Muito absurda A diferença é muito É verdade É corner Para o Galo Ponta direita Lá vai Scarpa Levanta Segundo pau Tira Defenda Cabeçada Cabeçada Para fora Do Lemos Cabeçada Para fora Do Lemos CJ Eu não vi o mesmo lance Que você não Não teve toda essa emoção Mas já que você falou A cabeçada Foi bem para longe No oferecimento De Galo e Delivery Está com fome Peça pelo iFood Burger Oficial Da massa Cadê a massa Grita massa Canta massa Atleti Eu sei Zagueirou Lemos Por isso Ele é o coração Da jornada Da transmissão Cada lance Maravilhoso A emoção De uma decisão Impressionante Ah é A jornada esportiva Da Rede 98 A verdade Disfarçada De humor Bola pererecando Bola pererecando No meio O campo Indispuso O time do Rosário Bate E o Scarpa Passou até uma Marcação mais próxima Está com menos espaço Agora Até porque Fez o gol Meteu bola ali no canto Quase faz o segundo É O time atlético Não tenta ali Um lateral para o Hulk Combatido ali Pelo zagueirão Pelo quintano Olha a zaga Do Atlético Gemerson Chegou na frente Da zaga Chegou na frente Do atacante Que perigo O time atlético Vai para o domínio De Zarate Cuidado Zarate Cuidado Zarate Cuidado Foi falta Foi falta Mas às vezes Ele não dá E estava longe Essa girada Do Gemerson O meu querido Madeirinha Foi a lá Clebão Lembra do Clebão O zagueiro Dava aquela girada Aquela Os caras batiam nele Parecia que estava batendo No muro Chapiscado A jogada bonita Assim como o Crona Nova linha de esgoto Série reforçada Reficiência e durabilidade Esse jogo é igual a Crona A Crona é show Caído Prendeu demais uma bola Olha o Paulinho Roubando Tabela Vai fazer Um batido Para o gol Do Batalha A bola vai entrando Tira a defesa O Paulinho Lá vem Galo Deu impedimento Mais um impedimento Um ranca Para cima do ataque Do Galo Para cima da defesa Do Rosário Descreve É Foi a bola de novo Agora o Hulk Segurou de novo Um pouquinho H Hulk Soltar essa bola Um pouquinho Mais rápido Estava aberto Na direita Aqui Um Paulinho Ou Scarpa Ele poderia ter recebido Ou você mesmo Arrematado Ele preferiu segurar É Impedimento Já batido Um para o Galo Zero para o Rosário Central Segundo tempo de jogo 14 minutos Do segundo tempo 1x0 Para o Atlético A bola Em disputa ali O Malu Sarave na disputa Se entregando muito Para variar Como sempre Vixe Não tem medo De dividida É louco Ele vai em todas Os caras estão batendo Escapa De um jeito ou de outro Está no rodízio É legal Eles são bons Bola pererecã Do time do Atlético Tenta recuperar Do Alan Franco Estica a perna Bola pererecando Hulk contra o zagueirão Ali Contra o Quintana O Hulk deu uma lenhada No Quintana E o Quintana não gostou não O Quintana foi dar No Hulk ali Uma lenhada E aí ninguém do Atlético Chega para ajudar E o juiz também Faz uma cena Pô Os caras desentenderam Mas ninguém é doido Ninguém é bobo ali Fazer um Vai Vai foi E o Quintana é grande O juiz quer aparecer também É Ruim e aparecido É uma versão de guia azul Com Um guia azul Gigante E azul jogava no Internacional E Thiago Camarão Nossa Senhora Então é ruim Ruim de bola E feio Mas como é feio também Bola pererecã Ataca o time Do Rosário Martínez Chega a marcação Do Sarávia Batendo Também tudo Sarávia Que ele é uma descontada O jogo tem uma descambada Seu Gilberto É Mas assim É o tipo de entrada Mais dura Que às vezes até É perigosa Mas o juiz Cara Já mostrou Que não marca Esse tipo de falta Nem acho que foi falta Nesse lance Foi só a dividida Mais ríspida Pois não Daqui a pouco Martínez Dupui 29 E Lautaro Diacone Camisa 17 No Rosário Não peraí 29 e 17 Fala só o último nome Não inventa moda Até os caras Tem nome composto Não, não Fala o 29 O último nome dele Dupui Dupui Meu Deus Enzo Gonzalez E Lourenço E o 17 é quem? O Diacone Diacone Isso aí Obrigado Querido Silveira Olha o que o Scarpa Fez agora Ele virou o jogo Lá para a esquerda Olha os passos Ataca o galo Lá vem Paulinho Balançou Bata as canetas Para o arana Atira a defesa O Atlético Rouba bem Com o Scarpa E agora Contra-ataque do Rosário É perigoso Tem que matar Viu gente Levantamento Para o Campas Maluco Saravia Nossa Maluco Saravia Tirou bem Pode faltar técnica Mas a vontade Não falta não Não Ele está correndo muito E o gol que ele meteu No domingo Foi importante demais Da conta Repara-se o time Atleticano Olha o galo Buscando A defesa Deu Esticou a pena Agora O Scarpa Já as mudanças No time Do Rosário Conversando ali Com o Rui Chapéu Com o Sr. Miguel Angel Russo Ficando a bola Em poder do time Do Rosário Marca De 17 e meio Repara-se o time Do Rosário O jogo está meio Estranho né É Se o Atlético tem espaço A zaga Do Rosário falha O Atlético não aproveita Esse é um tipo de jogo Complicado Perigoso viu Ela tem que fazer O segundo log Para dar aquela Tranquilizada Na galera Um passe E uma bala Protegida pelo Arana É lateral Para o time Atleticano Na defesa Agora sim Madeira Serão processadas As mudanças Sim Rápida observação A torcida do Rosário A maioria Vem chegando agora Viu Tem um número Grande entrando ali Daquela charanga Aquelas bandas Com tambores E mão para cima Olha lá Silveira Muita gente Chegando agora Exatamente Já na entrada Eles fazem toda a festa Além de ocupar o espaço Alan Franco Roubou Tenta o passe A roubada dele Foi linda O passe Não deu certo As mudanças Do Rosário Ainda não foram processadas Jogo Segue rolando Veja o juizão Agora Se ele vai autorizar As mudanças Ainda não É uma falta E junto com a torcida do Rosário Também o pessoal Da polícia militar Viu Também ocupando os espaços Ali No setor reservado A torcida do Rosário Central Muita festa Dos argentinos Aqui na Arena MRV Já começando Pela chegada Pelos pontos de entrada Além do ponto Reservado para eles Viu Sim, sim Ataca o time do Rosário Ponta esquerda Sobe o Saravia No corpo do Campas E de fundo Campas Tentou o cruzamento Fechado Heverson Que bola Traiçoeira Silveira Exatamente O Saravia ficou no lance E o Campas Fez toda a jogada Mas na hora do cruzamento A bola foi fechada Demais Everson fez a defesa E essa foi uma jogada De claro Com a claro Você se conecta mais Com o que realmente ama Acesse claro.com.br E faça parte Bala no meio campo Segundo tempo de jogo 1x0 para o Atlético Placar Magro Olha o Arana Dominando na meiuca Outra recuada Para o Jemerson 19,5 Segundo tempo Galo está ganhando 1x0 Gol do Scarpa Prepara-se o time O time do Atlético Com o Lemos Os Lemos Tentando Tentando Umas posturas Estranhas O time do Atlético Não tenta O lançamento Para o Scarpa Ele vai ali Pressionando Quintana E a pressionada Do Scarpa Foi legal CJ Tão legal Tão legal Que agora Parece que vai ter mudança Os caras estão ali Há 10 horas Vamos lá Está saindo Cervera 48 Entrando do Pui 29 Entra do Pui 29 Sai Cervera 48 Um centroavante Por outro Vai entrar agora O 17 Diacone E vai sair O 16 Martinez Sai o 16 Martinez Entra Diacone 17 No meio campo Por outro 6 por meia dúzia Do técnico Miguel Ángel Russo 20 minutos e meio Mais zero Para o Galo É lateral Defesa Bola Para o time Do Rosário É lateral Defesa Bola Para o time Do Rosário Prepara-se O Sanders É lateral Para o time Do Rosário O Atlético Tenta a tomada Lemos Bola pelo meio campo Perigosa Outra bola Ali O Lemos Vai recuar Nossa senhora De joelho O Everson Meu Deus Pedrada Para frente Entrando ao Scarpa O jogo Muito físico Neste momento Da partida Sarávia Disputou Com o Campas E o Lemos Ganha com Falta O Gilberto Campos Mudanças No time Do Rosário Faz mudanças No ataque No meio campo Acho que os jogadores Passaram a Produzir menos Agora Eu estou preocupado Com a produção Do ataque Do Atlético Tudo bem Se for um a zero O saldo Galo Fez lá na Venezuela Esse jogo Que tem que ganhar Mas para ter Aquela tranquilidade O Atlético Tem que chegar Passar a ser De novo Perigoso No seu campo Ofensivo O Atlético Não chega Já faz um tempo Né Madeira Então fica ali Aquele Lesco Lesco Um a zero O time Do Rosário Tentando explorar As deficiências Da zaga Do Atlético O Lemos Sai aqui Agora Cara Com O Sarávia E o próprio Scarpa Que faz recomposição Para que fazer isso Vem aqui Fazer uma falta Preenche lá O miolo da zaga Você tem recomposição Você tem um lateral Que está correndo o mundo Vai lá Madeira A bola alta É a arma Do Rosário A bola alta É a arma Do Rosário Está reclamando Barbaridade Ali o 10 O Malcorra O canhoto O Malcorra Vai dar a levantada Para dentro da área Vai o Malcorra Levantou O cara do gol Cabeçada Por cima Apenas tiro de meta E o time argentino Ganhou a bola alta Querido Silveira Tiro de meta Foi o Mádio Camisa número 15 Levantamento do Malcorra Para dentro da grande área O Mádio subiu Sozinho Livre Quando todo mundo Estava preocupando Com o Quintana O toque de cabeça A bola subiu demais Linha de fundo Só tiro de meta Everson Não tem pressa nenhuma Ainda tem tempo Para conversar Ali com o Maurício Lemos orientar alguma coisa Jogada de Estrela Bet Dê o seu palpite Na EstrelaBet.com E tenha muito mais opções Para você apostar E brilhar Viu quem subiu com ele Meu Deus Na bola aérea Peraí 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 Do 17 24 minutos Esquerda Tocada de bola Do O'Connor O'Connor Chega a zaga atleticana Tem jogador do Galo Em campo Se o jogo está parado É a chance Não só do Gilberto E falar Como também você Você que está com a gente Que fica ligado em autotruque Fazer parte Numa boa Com a proteção Veicular De primeira Obrigado Parado No chão Ou batalha É preocupa né Choque forte A gente viu aqui Pelo nosso monitor Realmente levou a pior Ali Mas Tomara que não seja nada Que voltou agora Faz pouco tempo Que está de volta E é Uma peça importantíssima No esquema Ah está Está manquitolando ali Mas parece que está Está de pé Está de pé A dúvida era no ataque Com a saída do Hulk O Paulinho é o jogador Mais adiantado Normal O Igor Gomes Vem aqui pelo lado direito O lado do Escapa Onde está o Escapa Muito provavelmente Justamente para O autor do gol Até aqui do Atlético 1 a 0 Ter essa liberdade Para se aproximar E é claro que o Zaratio Também vai chegar Muito mais próximo Ao ataque né Vamos ver Vamos ver Como é que se comporta O Galo agora O time do Rosário Ataca Ponta direita Pode ter cruzamento Bola prelecando Meu Deus Logo Para o 10 Tentou a abertura Entrada da área O time aflético Não chega Tira a defesa O Galo vai tentar Contra-ataque Arana Buscou o passe Para o Igor Gomes A bola ficando De novo No ataque Do Rosário Buscou a bola Pela ponta direita De novo Para o Malcorra Ele buscou Cruzamento de direita Everson Na mão dele Badeira mudança Tá O Igor Gomes Foi lá para o lado esquerdo Então aqui pelo lado direito Sim Mantém o Escapa Aqui Com o Zaratio Mais centralizado E o Igor Gomes Pela esquerda Nossa senhora E o Lemos matando o narrador Do coração Na saída da bola Tá louco O time atleticano Vai para o domínio Com o Igor Gomes Vai para a jogada Ele tentou ali A bola bate É lateral Para o time do Rosário É lateral Para o time do Rosário Rosário que jogou Com o time reserva Contra o River Plate Não é isso Silveira Apenas o goleiro O goleiro Brown Que jogou O resto Todo mundo O time reserva E perdeu o jogo 2x1 O Rosário Como falei Na abertura Da jornada Tá mal No campeonato Argentino Já foi até eliminado Só vai cumprir Tabela Na última rodada E aí depois Só no futebol argentino Só vai ter mesmo O campeonato argentino A segunda fase No segundo semestre Obrigado querido Silveira O Atlético Sai jogando com o Lemos Olha vai o Lemos Na saída da bola Sai jogando Mata o narrador do coração Olha o Saravia Tentando a despachada De graça Bola no pé do time Do Rosário Que cresce no jogo Olha o Campas Tentando bola Fica para o Lemos No meio campo Arrubada Outra velocidade o Lemos Né? Ou seja Velocidade menos 2 É possível Bola ficando em poder Do Marana Pelo meio campo Vai trazendo a bola Para o meio Vai recuando Para o homem Que é centralizado Na saga atleticana Que é o Lemos Preparando a batalha Toca a bola Para o Marana Velho É Bola no Atlético Na defesa Com o Gêmer Errou o passe Errou o passe Olha o time Do Rosário Erra Certo o bote ali O Gêmer O narrador Já vem ficando Com o coração Naquele jeito Daquele jeitinho Daquele naipão Como diria o outro É lateral Alguém vai lá no Lemos Dá uma sacudida nele Para ver se ele está bem Não é possível É lento Para a tomada De decisão Pensa demais E aí é coçado Vem a marcação O time do Rosário Vai tentando A jogada A ponta direita Chega Arana Para o corte Soldado um bicudo O Gêmer Deu mole Lá vai o time Do Rosário Malcorra Bateu Malcorra Gol Gol Do Rosário Rosário central Gol De Malcorra Defesa do Atlético Bateu o cabeça Errou Seguidas eles E o Rosário Empata Em Silveira Falha do Gêmer Do alto O alto das redes Do goleiro Everson Canto esquerdo Tudo igual Aqui na Arena MRV Depois de muita Pressão do Rosário Os argentinos Empatam Para a festa Da torcida do Rosário Aqui Na casa do Galo Um Para o Rosário Um Para o Atlético Gilberto Campos Já reclamava aqui Do miolo Da zaga Do Atlético Da lentidão Jogadores parecem Que estão cochilando Em campo Essa agora Eu reclamei muito Do Lemos Mas essa do Gêmer Também Nossa Ficou esperando A bola no pé Demorou um ano Para tomar a decisão Para dar o carrinho E mesmo assim Ficou na saudade Que vacilo Que vacilo E ora o Hulk Saiu hein É bola A defesa do Atlético Lemos No domínio dele Para Saravia O time atlético Não vai dominando Vai distribuindo A bola Meia direita Onde está o Zaratio Zaratio buscou Jogada Parou Prendeu Pensou Toque de bola Para Saravia Saravia Vai para a finta Outra bola Ali para a zaga Atlético Com o Lemos Lemos distribui Para a Gêmer Já é vaiado O Gêmer Aí acabou o namoro Preparasse o time Atlético De batalha Ficando a bola Para a Arana Arana buscou Ali de fundo Arana tentou O ataque Arana trouxe Para o meio Arana buscou Lá vem o time Atlético Tocando a bola Para a Gêmer 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 Scarpa Dominou Tentou a tabela Com o Paulinho Paulinho buscou O espaço Paulinho toca a bola Paulinho tenta Bom passe Igor Gomes Dominou Igor Gomes Abriu Arana Pode vir Coisa boa Cruzamento Fechado Paulinho Vai fazer Paulinho Atlético Vai Paulinho Lá dentro Paulinho Lá dentro Gol Lá dentro É gol do galo Vai Paulinho A gente precisa Do seu talento Paulinho Também Para colocar a bola Lá dentro Da rede Jogada espetacular Do ataque Do galo Mais uma assistência Do homem Arana Para o Paulinho Dominou de esquerda Concluiu de direita Minha verdade Foi o contrário Mas a bola Foi lá dentro Da rede O galo faz 2x1 CJ O torcedor Não vai Não Não vai Até o jogo Acabar Não A bola Com o Gemerson Ele cruzou A bola Do outro lado Ele fez Um lançamento Achou O Scarpa Que alimentou Paulinho E ele veio Trabalhando A bola Costurando Por dentro Deu no Arana O Arana Colocou na linha De fundo E fez o que sabe Fazer de melhor Assistência Quer vai Vai Depois do jogo Na hora Do jogo É para apoiar Na hora Do jogo É para gritar E é assim No grito Do Sida Do jeito Que o Paulinho Sabe fazer Que ele desempata Calem a bocas Com a boca Torcedores Argentinos Gritem Torcedores Atleticanos O Paulinho Homem da Liberta Faz 2x1 Galão Gilberto Campos 2x1 Gol dele Paulinho Ele guardou Para o segundo tempo A gente Que cobrou No primeiro tempo Aquele gol Na cara Aquele desperdiçou Mas a gente Tinha certeza Que no segundo tempo Ele ia fazer E agora Que não tem o Hulk Tem que chamar O protagonismo Tem que ser ele O cara lá na frente E olha O Madeira Aqui Bola de pé em pé E mais uma vez O Paulinho Atacando o espaço O Arana mete essa bola Para a penetração Do Paulinho Inteligente o jogador Inteligente o Paulinho Ajudando o Galo E meu placar Vai anotando Aí meu placar Eu disse que não seria Teta Eu falei A teta foi Quinta-feira Achei que era domingo Dois para o Galo Um para o Rosário Central Segundo tempo de jogo Meu amigo e minha amiga Da Rede 98 É só mais um pitaquinho Porque eu tinha falado No comentário anterior Já faz um tempo Que o Atlético Não leva perigo A defesa do Rosário Precisa chegar Ficar aceitando A pressão Aqui atrás Os zagueiros Inseguros Em alguns momentos Lentos 1x0 Não é nada E concentração Na Libertadores Tem que ser Uns 90 minutos Não pode baixar a guarda Não pode tirar Perder a concentração Diminuir a intensidade Os caras aí O time atleticano Tenta Gêmeos Gêmeos Sai jogando Faz o giro Recua Para o Evers A zaga atleticana Mata o narrador Do coração Bola pererecando Vai sobrar Isso Gêmeos Dá aquela zagueirada Gêmeos Tudo bem que a bola voltou Gêmeos Mas faz o que sabe CJ Tem um negócio Que é o seguinte Faz o que você sabe Não inventa moda não E é difícil Fazer um feijão Com arroz bem feito Galo na rede Está lá Para você seguir No Instagram Arroba Galo na rede Saiba tudo que rola No galão com prêmios Vai o galo Lá vem galo Lá vem Igor Gomes Dominou Tabelando Entregando a bola Pelo meio campo De Alan Franco Virando Ponta direita Para Scarpa Dominando Scarpa Avançando Abriu Ponta direita Lá vem Zarate Fingiu que ia cruzar Corner É para o Atlético É para o galão Galo doido Querido CJ Foi bem o Zarate Ali agora Ele está sentindo Dores nas cadeiras Lembra disso? Nas lombar Dor nas cadeiras Dor nos cor Agora foi esse canteio Veio Scarpa Sem pressa Na jogada Do Exagerados Chips A primeira batata Com sabores exagerados Maçã verde Guaraná Experimenta Experimenta aí Vai o galo Corner para o galo Scarpa Jogada ensaiada Maluco Sarave Maluco Sarave não Balão Franco Falta nele É na meia direita Subiu o canarinho No detalhe CJ Agora aquele escanteio De mangas curtas O escanteio cobrado Rapidamente ali Pelo Scarpa E o Atlético Foi segurando a bola Inteligentemente Cavaram a falta A falta para cima Do Alan Franco Aquele que era Pivô de futsal Tem o nome dele É o Ortiz Jogou no Internacional É pai do Léo Ortiz Como jogava a bola O Ortiz Pivô da seleção Brasileira de futsal Há muito tempo atrás Madeirinha Falta para o galo Está ali o Scarpa E quem que está Paquerando com ele ali Estou de meio de longe É o Igor Gomes É E tem um detalhe O Everson Saiu lá da área dele Vem falar algo Com o Milito Vem falar algo Com o Milito Falta para o galo É a meia direita Ali Daqui eu pude perceber Que foi assim Quer que eu faço cera Eu sei Ali a coisa De mais ou menos Uns 6, 5 metros Na ponta direita É corner É falda para o galo Tem o Scarpa E tem o Igor Gomes Muita gente na área Pode bater direto Pode cruzar Lá vem o Scarpa Bateu direto Desiu A bola vai entrando Na trave Teve desiu Apenas tiro de meta O impedimento Eu não entendi Foi nada Amigo C.J Ninguém entendeu Ninguém entendeu Eu acho que ele deu Foi tiro de meta Mas a bola foi cobrada No primeiro pau Um desvio Desviado também No jogador argentino E agora lá O Gandula segurou a bola O jogador argentino Foi para cima dele E o Gandula foi expulso E o Gandula foi expulso Pelo árbitro Por que? Porque ao invés dele jogar a bola Ou deixar a bola no chão Ele ficou com a bola na mão Para o goleiro pegar E o jogador Estão jogando o copo Não joga Aí jogam o copo Não jogam o gramado Aí é a burrice É burrice Mas lá na Argentina Jogaram pedra É bem lembrado Bem lembrado Não vou ficar passando pano Para o torcedor Que faz uma cagada dessa não Mas vai Os caras lá Jogam pedra Então não vem Dona Comebol Querer azedar aqui O caldo do galo Não Porque os caras lá Nós estamos aguardando É uma decisão da Comebol Lá foi pedra É porque lá eles podem Infelizmente jogar pedra E aqui Está errado Para mandar copo não Mas também dois pesos Dos medidas É um absurdo Agora a Pereira Olha o Lemos Tentando corta O Maluco Sarave Salvando o peso Do Lemos Lá vem Maluco Sarave De novo na marcação Do Campas Campas para a jogada Se livrou Buscou Campas E aí de fundo Cruzamento Cara do gol Batida para o gol Salva GEMESON A bola bate Do GEMESON Everson Já estava caído Detalha Silveira Jogadaça do Campas Pelo lado esquerdo Saiu de três jogadores E deu essa bola Para trás Para o Dupui O Dupui Bateu para o gol O GEMESON Fechou ali em cima dele E desviou essa bola É como você falou Corretamente Madeira O Everson Já estava passado Do lance Se essa bola fosse no gol Ele ia entrar Escanteio para o Rosário Uma jogada de Galo Delívero Está com fome Peça pelo iFood O burger oficial Da massa atleticana 38 minutos Do segundo tempo O Galo está ganhando Por 2 a 1 38 segundo tempo O corner Para o Rosário Tira a defesa do Atlético Na tentativa de voleio Para fora Perigosa Conclusão Para fora Do time do Rosário Silveira Tiro de meta Foi do Dupui A bola levantada Na grande área Passou por todo mundo O Dupui Que é centroavante Já estava fora Da pequena área Virou ali uma bicicleta Um voleio Tentou finalização Mas a bola subiu demais Linha de fundo Só tiro de meta Para o Atlético Mais uma ofensiva Do Rosário Uma jogada de Autobits Nova loja No Planalto Avenida General Olímpio Mourão Filho 469 Está na hora De fechar a casinha Está na hora De ter concentração Porque essa jogada Perigosa Do Campas Pelo lado esquerdo Só começou Pelo cochilo do Lemos O Lemos cochilou nessa E aí o Sarávia Não conseguiu tirar O Batalha O Scarpa veio Tentou desequilibrar O jogador Não deu E o Batalha Também tomou um come Dentro da grande área Puxa vida né Mas o Lemos Também ficou algum tempo Sem jogar no time titular Será que ele está voltando Assim Na melhor condição Assim Para mim muito claro Que o Fux Que tem que ser O zagueiro Pelo lado direito A bola é lateral Ofensivo para o Atlético Pressiona a saída Do Rosário Central Galo está ganhando Por 2 a 1 Galo está ganhando Por 2 a 1 Lateral ofensivo Para o Atlético Lateral ofensivo Para o Atlético Otávio conversa Com Milito Gostei Quase 40 Quase 40 Lateral cobrado Ao lado da área Para Igor Gomes Ponta direita Ele tenta Ele tenta uma jogada Ali Um zarátio A bola ficando em poder Legal E era uma lenhada No Scarpa Isso eu não vi não O que você viu Você joga Exatamente Rente a linha lateral Pelo lado direito Escapa Está mostrando ali Deixaram as pernas E as travas Da chuteira Uma jogada No oferecimento De Galo Delivery Está com fome Peça pelo Food O burger oficial Da massa Atleticana Vem falta Deve sair aí O zarátio Que já colocou A mão na lombar Ali várias vezes Está desgastado Se for isso Aí vai dar Aquela fechada Na casinha Até pode liberar Mais um franco Para seguir próximo Ali aos atacantes Vamos ver Madeira Uma falta Para o Galo A meia direita Vai o Igor Gomes Galo está ganhando 2 a 1 Marca de 40 Do segundo tempo 2 a 1 Igor Gomes Levantou Segundo pau Cara do gol Saiu O goleiro Brom E mal Samui Não deu troco Tentando ligar O contra-ataque A bala vai ficando Em disputa E o Lemos A disputa Com o atacante Foi muito legal E se estranhar Silveira Gentileza São gentileza São trocadas Ali Entre o 17 Da equipe Do Rosário Central O Diacone Também o Maurício Lemos Precisa entrar Na jogada Não Lemos O Galo está ganhando Está 2 a 1 Tem lateral Para a equipe do Atlético No campo de defesa Uma jogada de crona Nova linha Esgoto série Reforçada da crona Eficiência e durabilidade A crona É show Pedrada para frente Do Everson Tentando a bola Pelo meio campo Sobrando no pé Do time atleticano Lá vem Galo Ele escarpa Na dividida Não Ele não saiu Da dividida Não O time atleticano Toca a bola A bola vai ficando Em poder Do meio campo Foi falta Deu uma falta Ele deu uma falta Alan Franco Deu uma mordida No 45 Signo Ortiz Bola pererecando O time atleticano Vai para a marcação Lá vem ali O Sanders Tentando O time Do Rosário A atacada É lateral Para o time De Sanders De chocolate Ou de morango Serão duas mexidas Aí no galo Viu Madeira Por aí O time atleticano Tenta roubada Da bola É lateral Para o time Do Rosário De novo É verdade O Otávio E o Alisson E o Alisson Aí sim Gostamos Bola pererecando No meio campo O Campas Tentando o giro O Campas Dando trabalho Tentando a jogada Tem que matar O time atleticano Mata na bola Tentando a bola Para o Paulinho Tentou calcanhar Tensão espetacular Do Paulinho Bola fica Livre Para o meio campista An Ortiz A bola tocada No meio campo Do time De Giacone Comi muito Rodilhas de massa Lá Bola pererecando No Giacone Bola pererecando Giacone Paracone Paracone É Paracone É bom mesmo Bom demais Paracone Ainda tem Muitos gols Que pena 42 Vem do Brasil Em frente O Colégio Arnaldo É da feirinha Lá vem o time Do Rosário Liberdade Bola pererecando Ali o Lemos Chega atirando Gente Que saudade De uma espanada Meu Deus do céu Liberdade Logo para o Malcoura Meu Deus do céu Batida para o gol Tira a zaga Vai tentar Contra-ataque de Alan Franco Isso Boa Alan Franco Buscou Contra-ataque Scarpa Tentou um passo Mais defeituoso Do que qualquer coisa CJ Ah não Aí foi mal Foi mal Para ir bem Tem que Soltaram A bomba aqui Soltaram a bomba E não fui eu não Tem que ser com a Claro Aí com a Claro Você se conecta Com quem mais se ama Acesse o Claro Com um ponto BR Faça a sua parte Marca de 43 e 40 segundos O time do Rosário Vai tentando ali Uma falta do Gostei Do Batalha Tem que ganhar Tem que parar Gente Até porque é o craque Parar o jogo Até porque é o mal corra Não pode ter esse espaço Para pensar a jogada Mudanças Sim CJ Está indo embora O Zarate Para chegar o Otávio Anote Que é o 15 E o outro É o 5 Quem está entrando O Otávio é o 5 O Otávio é o 5 Isso mesmo Seu torcinho está entrando E quem está entrando Quem está saindo é o 6 Perdão O Scarpa Recuperando O Zarate e o Scarpa Indo embora Chegando o Otávio Para o jogo Junto com o Alisson O Alisson está estreando Com o Milito Será? O Alisson Jogou lá na Na Venezuela Ah é mesmo Jogou o tempo inteiro Jogou o tempo inteiro Jogou bem inclusive Na Libertadores Ele jogou lá Alisson E Otávio no Galo Nos lugares de Otávio Scarpa Falta no meio campo Para o time do Rosário Central Galo está ganhando 2 a 1 Marca de quase 45 Marca de quase 45 Estou curioso Para ver os acréscimos É falta Para o Malcoca Levantou Segundo pau Para o Quintana Atira Defesa atleticana Sobou Ponta direita O time Do Rosário Chega Otávio Ele corta Tomou uma falta ali Otávio Não Tomou Não Ih Tem que chegar atirando O Atlético Tem contra-ataque Lá vem Paulinho Dispara Igor Gomes Buscou Paulinho Pelo meio Buscou Distribuiu para Alisson Vai garoto Vai garoto Acredita Se é bom Se é bom Trouxe para o meio Alisson Ajeitou Tenta bom passe Para o Igor Gomes Dominou Desarmado Na hora Cajota Cuchilou Cuchilou Não Não pode A bola foi do Alisson Para o Igor Gomes Lá Na esquerda E ele deu aquela Cuchilada No oferecimento De Estrela Bet Deu seu palpite Estrela Bet.com E tem muito mais opções Para você apostar E brilhar Vai o galo O time atleticano Toca a bola Na defesa Lemos Ai ai Espera O jogador chegar Toca a bola Para o Sarávia Tenta ali Para o Alisson Ele vai para a jogada Vamos Alisson Nada de calcanhar Hoje não dá não Hoje é libertador O time atleticano Tenta Buscou a jogada Ali com o Alan Franco Ganhou na dividida Tem que chegar Para matar Isso Alisson É lateral Para o Atlético O divisão Inverteu Inverteu errado Bola pererecando Ali Chegou o Lemos Na dividida Ganhou para o Alisson Alisson Errou o passe Bola ficando Com o time do Rosário Central O time do Rosário Vai tocando a bola Ali com o Coronel Eu falei agora Há pouco Inverteu errado Porque tem um Inverteu certo É quando inverte A favor do Galo Tá Ah tá bom Tenta ali o passe O time do Rosário Central O time atletico Chega na luta Com o Alan Franco Bola quicando Buscando a jogada Sobrou para o Paulinho Sobrou para o Paulinho Buscou a jogada Paulinho Avançou Paulinho Da ponta para o meio Paulinho Ajeitou Buscou Paulinho Prendeu Parou Prendeu Inteligência do Paulinho Tentou a jogada pessoal E perdeu a bola Tava sozinho Tava sozinho Sozinho Tinha ninguém Tinha um 3 contra ele Tomaram a bola Veio o Rosário O time do Rosário Toca a bola No meio campo Virada de jogo O Atlético Tá ganhando O Atlético Tá ganhando 2x1 A marca de 47 O jogo até 49 O time do Rosário Toca a bola Liberdade demais Não gosta disso não O time do Rosário Avança ali com o Campas Ele para Prende Abre Ponta esquerda Com 17 Que é o Giacone Tentando a jogada Tira a defesa do Atlético Ele deu a falta Para o time do Rosário Cometida pelo Alisson Viu Madeira Naquilo que o Giacone Recebeu a bola Na verdade foi o camisa Número 30 O Tomas O'Connor Naquilo que ele recebeu A bola Já chegou o Alisson Ali com uma marcação Um pouco mais forte Cometendo a falta Para cima do camisa 30 do Rosário Tá na bola o Campas Tá na bola também O Malcorra Vai ser o 10 Menos na cobrança Vai ter mais mudança No Galo O Campas Tá saindo do lance O Malcorra Vai para a falta Uma jogada de exagerados chips A primeira batata Com sabores exagerados Maçã verde E Guaraná Experimente Uma falta Pro time do Rosário Já já tem mudança No Galo Já já informa Porque daqui eu não tô conseguindo Ver o número E vai levantar a placa Parece seu Cadu Falta para o time do Rosário Uma falta perigosa Se me permite Se é Jota É ele Cadu no lugar do Paulinho Vai o levantamento Cara do gol Everson Sai Everson Tira a defesa Sobrou Olha Tentativa de chute O Everson não sai nem a pau Vai lá Pererecando Cara do gol Vai lá Ainda em poder Do time do Rosário Cruzamento O Everson O Everson tirou Que disputou a bola Pelo alto Com o Jemerson Assim Tem nada Tem o Aí ele Já viu aquele lance Da cabeça Na descida Tem um braço Do Jemerson Mas deixando Depois que ele ganhou A bola O Jemerson ganhou A bola de cabeça Abriu asa É normal Ele abriu asa Mas não foi um movimento De cotovelada Sabe Não O Jemerson subiu E na descida O braço dele Sim Contra o rosto O Malcord Já tá com a bola Ali na mão Pensando Uma possível Cobrança de pênalti Catimba Pressão O Rápido já falou Que é lateral Já fizeram a Catimba O que foi E vai ter a mudança Agora Vai ter o Cadu Cadu 42 No lugar do Paulinho Ainda tá parado Tá sendo atendido Mas é lateral Viu Cadu 42 no lugar Do Paulinho O Atlético ganhando Dá tempo demais De você fazer um pedido No Galo Delivery Se tiver com fome Pra pegar o pós-jogo Dos comentários Bão do Gilbert Ali Com a entrevista coletiva Vai lá no iFood O burger oficial Da massa atleticana É A massa Ei Galo É Seu Gilberto Parado o jogo Últimos lances Últimos lances Concentração total Essa Catimba aí Tem um propósito Apesar do Atlético Tá vencendo E aí vamos ver Os acréscimos da arbitragem Que foi muito econômico No final do primeiro tempo Lembra? É Deu um minutinho apenas Então eu espero que ele seja Também econômico Aqui nos acréscimos Vamos ver a coerência Do árbitro Vamos ver Ou a falta dela A gente já tem 50 minutos e meio O jogo tá parado Tem mais de um minuto Vai dar mais de um minutinho e meio Mais de um minuto 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 e meio Camisa número 15 Facundo Maggio Reclamou Reclamação É E ele que tava no chão Não era? Ele mesmo Aí vai o Cadu Pra área Pra ajudar Tirar essa bola Pra acabar né Madeira Pra quem não pôr o Abelo Pra quem vai pôr o Cadu Acabando o jogo É lateral ofensivo Pro time do Rosário Lateral ofensivo Pro time do Rosário Latereio pra área Bola pererecando O cara do gol Cabeçada por cima E o Atlético perde Essa bola alta Mas é apenas É inacreditável E alguém jogou outra bola Na área Você viu o CJ Você viu um trem desse Tentaram atrapalhar A cobrança do lateral Não teve muito sucesso não Mas mesmo assim Tentaram jogar a bola Depois da cobrança do lateral O Atro exige um pouco mais de pressa Ali do Everson Na cobrança do tiro de meta A finalização foi do Pui Camisa número 29 Finalzinho de jogo Vai terminar O Atlético tá ganhando do Rosário 2x1 É verdade O Everson vai mandar O tiro de meta pra frente O Atlético Se aproxima Da primeira vitória Na Arena MRV Da história Na Libertadores Para Pererecano Acabou Terminou Primeiro jogo Do Galo Na Arena MRV Na Libertadores Primeira vitória 2x1 O último do grupo Da Speter Com a galera do Galo Abraão Renatinho Monstro Rei da Real da Ajuda E Porto Seguro E mais Acho que já virou Rei da Bahia Já É um monstro É só A Bingo Opa Querido Bob Faria Ah Temos que escolher A estrela do jogo Escapa Eu voto E o voto vai pro escada Calma Calma Sem ejaculação Precosa Vamos lá Opa Você já Você votou no Escapa Sim E você O Madeira Paulinho Pelo gol Da vitória Paulinho Aí ó Ele deu um Fez outro Legal Fala CJ Os times do Nossos votos Estão bem coletivos Ultimamente Estou entre Alan Franca e Arana E o voto é de Alan Franca Alan Franca Ó Vocês aí sim Vocês se preparem Pra entrar num consenso Que eu acho que Você é o seu voto Minerva aí Fazer do meu controle Tá Alan Franco Muito bem Fala Vini Como é que você adivinhou Bob Pra mim o meu voto é no Saravia Saravia Meu Deus Que beleza hein Coletivo Time do Milita é coletivo É isso aí É Muito bem Eu vou Fazer um Rápida reunião Com os Rapaziada aqui Quem que nós vamos botar Hã Atenção Dole uma Dole duas Escarpa Foi eleito Portanto A estrela do jogo Beleza Ganhou o voto Da nossa equipe Do estúdio O filho de Miranda Júnior bateu o martelo ali No consenso da galera E o Scarpa Que marcou seu segundo gol pelo Galo Vai receber o troféu da Estrela Verde Você sabe que Não é? Quem tiver mais troféus Ao final da temporada Vai poder indicar uma instituição Pra receber cestas básicas É sempre um lance muito legal É da 98 Um lance muito legal também É da Estrela Verde Ô Bob Fala Estou indo pra área da coletiva Estamos Estamos todos descendo E chegando lá Já o aciono Muito bem Outra informação Bob Sim Quem tá ligado também É o Pedrinho E o Rafa Malta Que é o personal dos milionários Aí Bob Você pode Personal dos milionários Lá com o Renatinho Lá em Raul da Ajuda Você que é milionário Pode, meu Bob Ah, posso Milionário Milionaríssimo Milionário Milionário Rapaziada Olha só Vocês estão conosco Podem mandar sua mensagem 99316-9898 Galo Ganhou 99316-9898 Você pode mandar sua mensagem O Galo Ganhou Vale mandar cantando Vale mandar Fazendo o que você quiser Beleza A gente vai conversar A gente vai trocar uma ideia Daqui a pouquinho também Gilbert Campos A gente vai dar uma Estrinchada no jogo Vamos conversar Né Os momentos críticos O que aconteceu Né Assim Cara Teve um Assim No momento em que ele foi O Wilson Falei com o Talibã Aqui Ó Grande sacada Não sei se você concorda comigo O comentário do jogo é o Gilbert Ele é o player número um Né Mas tá dando aqui Minhas conectadas A gente vai bater o nosso papo aqui E você também em casa Agora é hora da gente Discutir O que aconteceu nessa partida Galo 100% Na Libertadores Feliz da vida Venceu sua primeira partida Internacional Na Arena MRV E a gente vai tocar a bola Até a Coletiva Do técnico do Atlético Tem o nosso querido Rubens Ramalho Também O bebico da galera Né Daqui a pouquinho Ele vai entrar e conversar Com a rapaziada Lá Que tá deixando a Arena MRV Vamos saber qual é o ânimo Do pessoal Vamos saber Quem que o pessoal achou Que jogou melhor Aliás Se você quiser mandar Sua mensagem pra gente Também Não é É Nosso time aqui Olha Foram muitos votos Diferentes Scarpa Paulinho Alan Franco Saravia E acabou ficando com Scarpa O troféu da Estrela Vete Mas você Concorda com a gente? Não Se não concorda Quem você acha Que deveria ser eleito O melhor em campo? Pode mandar a sua mensagem E a gente vai batendo bola Por aqui Primeiro o seguinte O Meu querido Gilberto Campos Fala comigo Bob Houve algum momento Em que o Atlético Correu o sério risco De não ter essa vitória Em casa Correu Correu O Bob Assim Chegou um momento No final do primeiro tempo Eu trouxe aqui As estatísticas do jogo O Atlético Tinha Quase 80% De posse de bola E vencendo por 1 a 0 Você já tem o Hulk Ali Meia bomba Tá 100% É o jogador Que recebe a bola Às vezes de costas Gira Na aproximação do companheiro Pode sair uma boa jogada De contra-golpe Mas eu achei que o Atlético Baixou muito a concentração E a intensidade Falei muito isso Em função do comportamento Do miolo Da zaga Do Atlético Porque foi aí Nesse cochilo E a gente brincou antes Com a A tomada de decisão Do Lemos Que é muito lenta Ele recebe a bola Vem o marcador Às vezes vem dois marcadores E ele demora Para decidir Qual vai ser o passo dele Se ele vai abrir Para o lado esquerdo Se vai abrir Para o lado direito Então assim Sofre muito E numa dessa Num cochilo desse Como aconteceu no primeiro tempo Ao contrário Que a zaga Do Rosário Deu Cochilou E o Paulinho Deu o bote E roubou E poderia ter feito ali O segundo gol Eu vi Isso acontecendo No começo do segundo tempo Muitas vezes na defesa Do Atlético Até que veio o erro Até que veio o erro Lá pelo lado esquerdo O Gêmer Cochilou Esperou essa bola no pé Essa bola veio Foi um passe meio que Na fogueira Para ele Ele tenta dar um carrinho Não consegue tomar essa bola E a bola cai nos pés Do crack Do Malcorra E aí vem o gol de empate Ainda bem Que o Galo Que nesse momento do jogo Também não levava perigo Também não chegava Passou muito tempo Sem criar Oportunidade Bob Tanto é que terminou Com o time do Rosário Com mais finalizações 14 do Rosário Contra 11 apenas Do Atlético Porque o Atlético Passou um bom tempo Desse começo do segundo tempo Sem chegar E não pode ser assim Bom, Libertadores Esse controle da bola Tem que ser no campo Do adversário Você tem que pressionar Tudo bem O jogo de domingo Foi muito intenso Exigiu muito do Atlético Que já vem De uma estreia de Libertadores Contra o Caracas Na Venezuela E isso tudo pesa Ok Chega o segundo tempo Dá uma caída mesmo Mas então mexe Então mexe antes Troca Faz a mudança Ainda mais que você tem Um Hulk que não está 100% E o campeonato brasileiro Começa no sábado Então nesse momento Bob Para responder a sua pergunta O Atlético correu sim Sérios riscos Ainda bem Ainda bem Que como aconteceu No clássico O gol O segundo gol Do Atlético Veio rapidamente Porque o Atlético Toma O gol de empate Com o Malcorra Já no começo Eu não vou dizer quem Falou assim Tomara que ganhe hoje Porque Esses jogos As estreias Aqui não tem sido Assim tão legais Não foi legal O clássico Contra o Cruzeiro Mas a estreia aqui Foi contra o Santos E o Galo venceu Então calma lá Dá uma segurada Eu não vou falar quem é Dá uma segurada Vamos ganhar hoje Você é capimenteira Não é Falei Nossa Cara Eu não queria nem ter ouvido Essa frase sua Mas eu vou guardar Ela para o final Que o Galo vai ganhar Não vou falar que foi você Mas eu vou guardar Para repetir Mas tem essa tensão Mas tem esse Esse risco mesmo Por isso eu falei 2x1 é o placar de hoje O Galo venceu por 2x1 Porque esse time do Rosário Vai se classificar junto com o Galo E lá Bob Lá é muito pior E todo mundo sabe Como é que é Complicado jogar lá em Rosário Aqui ó E o Paulinho hein Nunca criticado É assim A gente conectou A gente cobrou Porque esse tipo de lance Não aconteceu pela primeira vez hoje Né Bob Aconteceu Nos clássicos Aconteceu no domingo Aconteceu no sábado anterior No primeiro clássico Aconteceu Em outros jogos Do campeonato mineiro Aconteceu Naquela Libertadores Que o Atlético foi eliminado Pelo Palmeiras Lembra Que o Paulinho Ele E o gol Ele acabou Tirando do goleiro Chutando pra fora Enfim Assim Ó mas O Paulinho faz gol pra caramba O Paulinho é artilheiro Do Atlético No campeonato brasileiro E é o artilheiro Do Atlético Na Libertadores Com três gols Um hoje E dois no jogo Bom Tudo bem Que é contra a vaca Que deitou antes da bola rolar Que é o Caracas Vai Que vai ser o recreio da galera Mas fez Né Queria o que? Que o Paulinho não fizesse Chutasse pra fora? Não fez Tem três gols E é isso aí Mas É uma relação Cara Que tem que ter O torcedor tem que ter cuidado Eu vi E falei isso durante o jogo aqui No lance em que o Jameson falha Aí já tem um histórico Né Aí a torcida começa a vaiar E o CJ cobra E dá E faz aquela Aquele Aquele comentário Ó né É hora de apoiar E é mesmo É hora de apoiar mesmo Cara Libertadores Se o time argentino Que já catimba Que já tenta o tempo inteiro Jogar A torcida contra o seu time É Ele De repente Presencia uma situação dessa Aí os caras crescem Aí crescem E E é Os caras O Bob É inacreditável A torcida do Rosário Tá fazendo Uma festa Aqui na Arena MRV Parece que o time do Rosário Venceu o Galo Que foi de muito Viu Mas é uma festa Os caras apoiam o tempo inteiro Né Vamos dar uma força Né Tudo bem O Jameson fez lambança O Lemos fez lambança Durante o jogo Mas o Saravia Fez O Batalha fez Então todo mundo erra Mas hoje A votação aqui Mostrou que houve mais acertos Do que erros Então tem que tomar cuidado Torcedor tem que apoiar É cantar o tempo todo É apoiar O jogador errou Teve gol Porque foi assim que o Atlético ganhou Ganhou Libertadores assim Na base do eu acredito Ganhou a Copa do Brasil assim Então precisa Torcedor apoiar bastante E fica aqui esse recado Libertadores Cara Não é campeonato mineiro Todo mundo sabe que Se o adversário Perceber Que a torcida não tá jogando a favor Aí ele cresce E aí é o problema Muda de tamanho Viu Bob Os argentinos A hora dele Tá com a lata cheia Não tão não Ah você tá Hein Estão entornando Desde Buenos Aires Os caras tão muito loucos Aqui viu Bob Só vida louca Aqui hoje Nossa Olha lá Aqui ainda sobre o Paulinho Né A gente vai falando É claro que os nossos repórteres Aí embaixo A hora que Né Tiver aí A informação A prioridade máxima Pra vocês aí A gente vai tocando a bola daqui O O gol que ele fez Exigiu um movimento técnico Um gesto Sim Eu acho legal de falar isso O gesto Tal do gesto técnico Muito mais difícil Do que o que ele perdeu Sim Aí aquela coisa né Bob É Às vezes é A tranquilidade Põe a confiança É Mas Ele não tem por que Não tá confiante Ele fez dois E no jogo Contra o Cruzeiro Se ele não fez o gol Ele deu assistência Pro Scar Pra fazer o gol do título Assim É porque é jovem O Paulinho tem 23 anos Então nessa hora Meu amigo Perdeu o gol A torcida canta Grita Grita o nome dele Apoia Ah meu amigo Aí o torcedor Aí o E aí o torcedor Tem que entender O jogador cresce Então assim Cara Paciência com o Paulinho Mas Ô Bob Treinar Fazer um trabalho especial E eu falo isso sempre O Bernar Passou por isso em 2012 E quando começou A Libertadores em 2013 A gente Já sabia Do trabalho especial De finalização Que o Bernar fez O Bernar se tornou Um dos grandes artilheiros Do Atlético De repente cara Ó O Paulinho já é um Um goleador E mostrou isso No campeonato brasileiro Do ano passado Começou justamente Com a Libertadores Com a pré-Libertadores Mas sempre é bom Aperfeiçoar Os grandes jogadores Da seleção brasileira O Cafu O próprio Roberto Carlos Esses caras passavam Horas treinando Porque hoje O treinamento é diferente Acabou Na fisiologia Não pode Vai machucar Vai ter um problema Muscular e tal Não pode ficar e treinar Mas cara Mas cabe algum Aperfeiçoamento Pra de repente Nessa hora Nesse lance específico Porque geralmente é assim É o cara a cara E o Paulinho Tem tido dificuldade Nesses lances Tomara que Ele supere isso Com treinamento Ou de repente Com o mental mesmo É Agora Na hora que ele olha Pra escalação Aí você imagina o seguinte Ele vai falar Pô Olha os caras Que estão ali com ele Pra deixar ele na cara do gol Tem Hulk Tem Escafa Tem Zarate Os caras estão É o Arana Hoje né Assistência do Arana Assistência do Arana Então assim Né Eu acho que Não tenha dúvida Que se tem um cara Que vai ficar Chegar Chegar onde tem que chegar É o Paulinho Eu não tenho a menor dúvida disso Vamos falar do Do Scarpa Que esteve conosco aqui No FDP Durante a semana Conversou com a gente Falou que estava Precisando arrumar um lugar Pra andar de skate Deu uma dica pra ele Vai levar no Parque das Mangadeiras E a melhor pista Que tem Né O circuito Que foi feito lá Pelo Pelo John E a galera do skate De BH A cara ficou sensacional E tal Porque ele está andando A pista lá De Lagoa Santa Sete Lagoas Lagoa Santa Lagoa Santa E tal Aí eu quero saber o seguinte Eu fiquei com a impressão Na hora que ele fez o gol Ele faz aquele movimento Né Que os caras fazem no skate Assim Quando roda o skate Eu não sei nada de skate O John Que é meu Meu irmão Que saca de skate Se você saca de skate E percebeu esse movimento E acha que é isso mesmo Manda mensagem pra gente E me ensina Como é que chama aquele movimento Que eu não sei nada Mas vamos falar um pouquinho Do Scarpa aqui Cara É Chegou e assim Jogou tranquilaço Aliás Tomou umas lenhadas Que eu vou te contar um negócio Apanhou muito Apanhou muito Né O Bob Assim Cara O Scarpa No esquema do Filipão E aí não tá mais aqui Também ficar falando mal Do treinador que saiu Né Mas eu quero Exaltar o trabalho Do Milito E o coletivo do Atlético Apareceu Enfim A gente tem Um time Muito né Muito Diferença muito grande Gente Tabela Triangulações O time Aparece com Como Com cara de time E aí o que que acontece Quando você tem jogadores Tão técnicos Como Scarpa Paulinho Hulk Arana Né Você tem o Alan Franco Que eu acho que é Gente O Alan Franco É muito bom jogador Ele é muito acima da média E ele teve problemas aqui Covid Na era Sampaoli Ele tava crescendo Aí veio Covid Perdeu o pai Enfim Mas ele tá retomando A condição de titular E ele é muito diferente Ele é muito bom jogador Aí o que que acontece Quando você tem um time Você tem um coletivo Que funciona As individualidades A diferença técnica Começa a saltar aos olhos E o Scarpa É um desses jogadores Diferentes Que não pode ficar fora do time E ele Bob Por isso eu falei do Filipão Só citei o Filipão Por isso Porque o Scarpa Passa a jogar no lado do campo E que ele favorece E que ele Desempenhou o seu melhor papel Jogando pelo Palmeiras Que é no lado direito do campo E foi ali Que ele fez a infiltração E fez o gol E foi jogando do meio Pra direita Que ele entrou Contra o Cruzeiro E acabou sendo O jogador da aproximação Que recebe a assistência Do Paulinho Com tranquilidade Dribla Tira o goleiro Curiosamente né Tapa pra direita Pra fazer o gol Do título do Atlético Tem um técnico Que não sei Se já Provavelmente né Já conhece o histórico Do jogador Estudou Se preocupou Em ver como o Scarpa O conversor né Se preocupou em saber Como é que o jogador Se sente à vontade E merecidamente Foi titular hoje E por isso foi eleito A estrela do jogo Em bons números O Scarpa Tem uma boa nota no jogo Ele poderia inclusive Ter feito o segundo gol O goleiro tirou Mas aí ele Poderia ser um escanteio Mas foi no cantinho De novo né No cantinho direito Do goleiro Mas teve um lance De impedimento Que o Bandeira Acabou marcando aqui E por isso Invalidou a jogada Mas ele fez E como você disse Apanhou muito Foi castigado Perseguido Caçado em campo E fez boas jogadas Porque tá crescendo Também na parte individual A questão da intensidade É diferente Não é o jogador Da velocidade Não é um jogador Que vai Fazer aquela marcação alta Vai poder ajudar Nesse particular Mas ele vai recompor Vai ter velocidade Pra penetrar Mas tem A qualidade de colocar a bola Aonde ele deseja E pra finalizar Que tranquilidade hein É muito bom jogador É acima da média Então Resumindo O conjunto existe Existe um time O Atlético tem cara De time Tem futebol coletivo As individualidades Vão aparecer Bob E hoje Scarpa Aí vocês votaram No Saravia Voto pro Paulinho Voto pra mais quem Pra Arana E com justiça Todos eles foram muito bem O detalhe do lance Do gol Né Gilberto O Scarpa Não vai fazer Toda hora Essa aceleração Ninguém consegue Fazer essa aceleração O tempo todo Ele vai fazer Três, quatro vezes Por jogo E numa dessas Ele vai definir No lance do gol Quando a bola Vem Né Esse som é Da sala de imprensa É Rapaziada Tá montando Tudo lá Ok Daqui a pouco Então temos A coletiva De imprensa Na hora Que o Hulk Dá aquele corte E o passe Em diagonal O detalhe é que É o seguinte Na hora que ele corta Pra dentro É o tempo suficiente Pro zagueiro Tentar frear Ele dá dois Meio passo Pra frente O zagueiro E aí Meio passo É o suficiente É o espaço Que ele arruma Pra bater pro gol Quer dizer O cara que pensa Muito rápido Na hora de De definir Né É Aí Ô Bob Quantas vezes A gente viu O Scarpa Fazendo isso Pelo O time do Palmeiras Aqui mesmo Se eu não tô enganado Esse jogo foi No ano passado O Scarpa Deu uma assistência Fez um lance Assim Porque foi ele Na bola parada Que definiu Pro Palmeiras No jogo do Mineirão Então Ele Ele é acima da média É um jogador diferente E como você falou Não vai ter Esse pique Não vai ter Pulmão Pra fazer isso O tempo inteiro E nem a dele Não é um ponta Ele é um meia Que joga pela direita Mas que Como um bom meia Com a qualidade que tem Vai se aproximar Dos atacantes Sempre vai Aproveitar o espaço E ele recebeu O fica rico Aquilo é O tapa do Hulk Que A jogada toda Foi muito bem construída E a inteligência do Hulk E do Arana Pra essa bola Chegar pro Scarpa Foi qualquer coisa Porque o Hulk Tinha a marcação Ele recebe a bola Abre pro Arana Rapidamente E nessa O Arana percebe Que a marcação Dá espaço pro Hulk O Hulk De frente pro gol No mínimo Ele recebe essa bola Com espaço E ele vai tentar Finalizar Mas aí ele vê A chegada do Scarpa Pra dar o passe Jogada muito trabalhada É o coletivo Volta a frisar Trabalho Do Gabriel Milito Está crescendo O time do Atlético O Atlético está Evoluindo Não é possível Scarpa O Scarpa terminou Coletivo As entrevistas Foram dois tempos Que não mereciam Titular O cara arruma emprego Mete gol Eu não é E vou falar pra você Não demora Bater na seleção Não demora Ser convocado Porque foi na 98 Participou dos programas De esporte Cara Daqui a pouco Está na seleção Só não podem estragar Ele lá na seleção Mas agora é o Dorival Agora vai né Agora vai Dorival Júnior Tem um bom Tem um bom olho Pra isso Então daqui a pouquinho A gente vai ouvir A entrevista coletiva Do técnico Do Atlético E fazia um tempão Que a gente não ficava Realmente com vontade De ouvir uma entrevista Do técnico Do Atlético Muito tempo Fazia um bom tempo O Kutê também Era ruim de entrevista Nossa Ô louco Horroroso Era Agora eu não acompanho Lá no Inter Mas deve ser Continua cedo Você não sabe né É Nem acompanho Não faz nem questão Aí cara Em um determinado momento Em que ele fecha o time Ali Porque né O desgaste físico Já está grande E tal Ele fecha o time Mais pro final do jogo Mas deixa Coloca o Alisson Pra ser Um escape Num contra-ataque Eu achei uma grande De uma sacada O que você achou? É eu acho que a ideia dele É É essa E eu acho que ele pensou Corretamente O problema O problema O Bob Por se E por se tratar De um garoto De um De um menino da base Tem que ter muito cuidado O papel que o escapa Desempenhava Nesse lado direito Né De De aproximar do ataque De dar as assistências De passar essa bola Pra quem estava Por dentro Ou pra quem abria Pelo lado direito Mas também Um papel de recomposição Importantíssimo Porque o Campas Terminou o jogo Infernizando a defesa Do Atlético Pra cima do Saravia Pra cima do próprio Scarpa Do Batalha Pra cima do Lemos Deu uma canseira Pro sistema defensivo Do Atlético Jogando aqui Na ponta esquerda Justamente no lado Que estava o Scarpa Aí O problema é que O Alisson Precisa também Fazer essa recomposição E precisa também Ajudar A fechar o espaço Como o garoto A gente Tá no processo De De evolução Processo de amadurecimento Maturação Chame como quiser O Madeira Tem um lance Que assim Eu não consigo esquecer Que o O Alisson Recebe essa bola Na saída Era pra Pra abrir o jogo Pra fazer uma tabela Ele me tenta dar Um toque de calcanhar Fazer uma jogada De efeito Na defesa E perde essa bola E perde justamente Pro Campas Então assim Calma Cuidado É isso Não Acho que Não tem que deixar De dar espaço E aproveitar o jogador Pela qualidade que ele tem Do meio pra frente Mas precisa amadurecer Também nesse sentido Precisa também Ser cobrado E eu acho que ele sai Naquele momento Essa imagem Ela é emblemática Que termina o jogo Ele de cabeça baixa Talvez ele tenha percebido Que num lance ou outro Ele poderia ter se comportado De maneira diferente Ter tomado uma outra decisão O Gabriel Milito Percebe E vai até ele Levanta a cabeça dele Fala alguma coisa Dá um Com certeza uma palavra De incentivo ali pra ele Calma aí garoto Pô é isso aí Pô tá começando Ganhamos o jogo E tal Vamos comemorar E tamo bem E tal Pra dar moral Pro garoto também Não sentir Mas a ideia do Milito Foi perfeita E é por isso Que precisava entrar Um jogador Com velocidade Com o drible Com a capacidade de finalização Que tem o Alisson Ele fez belos gols Aqui Inclusive aqui na Arena MRV Pra não deixar De ser perigoso Porque como disse O técnico O Miguel Russo O time Do Rosário Terminou com mais finalizações 14 do Rosário Contra 11 do Atlético O Atlético deixou Por muito tempo De ser perigoso Passou muito tempo Foi só depois Que tomou o gol E depois aí Com o 2x1 Passou a controlar Segurou um pouco mais E não tinha Esse escape De velocidade De contra golpe Mas Bob O que mais me preocupa E o Madeira Acabou de dar uma Conectada aqui do lado É Esse miolo da zaga Viu Bob Assim Não quero tirar O mérito do adversário Os argentinos São complicados E esse é o time Que eu acho Que vai classificar Com o Atlético No grupo G Mas Precisa É o setor de confiança Como a gente falou Aqui no intervalo Entre o usamento E tudo Mas O Gêneson É o mais rápido Hoje falhou Mas ele é o mais rápido De uma zaga Que não é rápida Então ele Alguns vão dizer É o menos lento Não gosto de colocar assim Porque é pejorativo Ele é o mais rápido Milito chegando De uma zaga Que é lenta O Milito precisa Se é que já não o fez Pedir um carinho especial Nesse setor Milito E Scarpa Começou O CJ está posicionando O microfone ali Para a gente ouvir A entrevista Do técnico Do Atlético E do Scarpa Também É porque tem todo aquele protocolo O cara vai chegar primeiro Arrumar o microfone Tudo certinho E aí quando o som estiver Redondinho Prontinho A gente começa a ouvir O coletivo Vamos lá Ainda estão acertando o microfone Por aí Tem sempre ali uma Para uma pré-hora O pessoal chega E tal Tem aquela resenha Conversa E tal Cada um vai chegar Vai se posicionar E tudo mais Mas a gente está aqui E a gente vai Acompanhar O CJ está com O microfone Na nossa Lá na Na sala de imprensa E só esperando começar Estava um bom tempo Sem fazer gols E fazer dois gols Tão importantes Em sequência um do outro Me deixa muito feliz Agora Agora sim Agora sim O partido O partido Sim O primeiro tempo Fomos superiores Marcamos Marcamos A diferença Pudimos Quebrar Esa estrutura Defensiva De Rosario Central E também Controlar Muito bem Sus Contragolpes Com Sarabia Hacendo um partido Muito bom Contra Campas Tuvimos paciencia Para Para Mover La bola E 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 tempo realmente nos costou um pouco mais, um pouco mais, já a sensação, com 1-0 e antes de que nos empataram era que não estávamos controlando o partido da mesma maneira que o fizemos na primeira parte, até que chegou o empate de 1-1, e, bom, graças à qualidade que têm esses jogadores, pudimos rapidamente marcar o 2-1, e depois a intenção nossa era tentar controlar o partido um pouco mais com a bola, e não costou, não pudimos, não controlávamos do todo bem a circulação de bola, e nos tocou em algum momento sofrer, mas é Copa Libertadores, estamos jogando contra o campeão do futebol argentino, e sabemos que nada vai ser fácil, aprenderemos de muitas coisas do partido de hoje. Scarpa e Milito, parabéns pela vitória, primeiro jogo aqui na Arena MRV, para Scarpa, você acha que o time sentiu fisicamente pela entrega que foi uma final, jogos seguidos, o técnico argentino disse que foram dois tempos distintos, um primeiro tempo do Atlético, segundo tempo de um Rosário, você acha que o Atlético sentiu para o Scarpa e já para o Milito, quando você começa o jogo pelo lado direito, Scarpa e Paulinho, lado esquerdo, Zarate, elogiado por você, com a aproximação do Arana, e o Hulk mais centralizado, você acha que é a necessidade dos dois volantes, ou pelo menos um, ou Batalha e Alan Franco, encostarem mais para chegar como um elemento surpresa e ter uma superioridade numérica? Boa noite. Olha, eu não acredito que o time sentiu fisicamente, um jogo pós-título, mesmo que estadual, sempre vem com uma carga emocional muito grande, tanto os jogadores quanto a torcida, todo mundo empolgado e feliz pelo título. E eu acho que o que a gente deixou mais a desejar foi a nossa imposição no segundo tempo, imposição de jogo, acho que aceitamos mais facilmente o que eles propuseram contra a gente, né, no segundo tempo. Mas libertadores, no meu ponto de vista, é isso, às vezes, em boa parte do jogo você vai dominar e isso a gente tem que fazer o máximo possível e quando a gente começar a sofrer, tem que saber sofrer, sofrer junto e mesmo sofrendo um gol, a gente teve uma mentalidade muito boa para já marcar logo em seguida e acho que poderíamos ter facilitado um pouco mais a partida, mas quando não dá, o importante é sempre vencer. Intentamos posicionar a nossos jogadores em essas situações para tentar receber com muito tempo. Sabíamos que eles podiam jogar com dois contensões e um media punta ou jogar com um contensão e dois interiores. Então, nós, nessa zona da metade da cancha, do meio, queríamos ter quatro jogadores. Com o Hulk, fixando os dois centrales, Saracho, Paulinho, ao costado do contensão, se era um só, se eram dois, aqui, íbamos a dominar com Alan Franco e com Bataglia. Em definitiva, buscábamos ser quatro contra três nesse sector, tá bem? E depois queríamos ter essa amplitude com Arana e Gustavo, para quando subiram seus extremos, poder jogar com com eles e profundizar muito com Paulinho e Saracho, que fazem muito bem isso de ir ao espaço, mover sua estrutura defensiva e correr ao espaço. Com o Hulk, que sempre estava entre centrales, para também colaborar e sair a jogar, não? Um pouco esse foi o plano do jogo. Boa noite para você, Milito. Boa noite, Scarpa. A gente até conversou após o título, né? A expectativa que você vivia para começar como titular do lado direito, onde você se sente muito bem. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, já que antes você não vinha jogando muito por ali. E para o Milito, quatro jogos, pelo menos uma peça no setor de meio campo você trocou. Isso mostra que você tem um bom elenco, principalmente para começar o Campeonato Brasileiro, que é jogo em cima de jogo, no próximo domingo. Obrigado. Eu sempre digo que nós, como jogadores profissionais, temos que estar preparados para jogar em qualquer posição. Todo mundo tem a sua posição de origem, né? A minha, inclusive, não é como eu joguei hoje, muito aberto, né? Um pouco mais por dentro, mas do lado direito mesmo. Só que, como eu disse, a gente precisa se adaptar e a prioridade é sempre a equipe. Então, se a equipe precisar de mim ou de qualquer outro jogador numa posição que não seja de origem, a gente vai tentar desempenhar o melhor. Eu acho que esse é o pensamento de todos e, sem dúvida, com esse pensamento a gente vai conseguir conquistar grandes coisas. Não, nós contamos com um bom grupo de jogadores de nível, sobretudo em algumas posições, mais que em outras. E isso me permite a mim, de cara a cada partido, poder elegir. Poder elegir e rotar, porque há muitos partidos. Nós levamos quatro partidos, todos muito importantes e de maneira muito continuada. Então, o futbolista, que a nós gostamos que tenha muita dinâmica nosso equipe. Mas para ter essa dinâmica, precisamos estar muito bem físicamente e conceitualmente, não somente físicamente. E, conceitualmente, iremos melhorando. Por tanto, vamos correr um pouco melhor e ahorraremos algo mais de energia. Mas é necessário rotar. E tenho a possibilidade de fazer isso, sem que o equipe modifique seu comportamento, porque temos, não 11 jogadores, mas muitos mais, para poder fazer a rotação e que choque. A Copa Libertadores no primeiro partido foi Alisson, hoje foi Gustavo, nessa posição. Bom, tem que fazer isso. Tem que rotar com a ideia de ganhar sempre o partido e também administrar muito a energia dos jogadores. Não somente por hoje, mas que a temporada está começando e são muitos partidos que temos por diante. É uma obrigação rotar. Rotar e que o equipe não sofra, não se altera. E isso é tempo, é trabalho, é conhecimento, os jogadores comigo, eu com eles, mas estou realmente contento com o equipe que tenho. E, sobretudo, estou contento por a mentalidade. A qualidade está, mas a qualidade só não alcança. Necesitamos de a mentalidade. E este equipe tem uma grande mentalidade. E espero que, com o passo do tempo, mejoremos em todos os aspectos do jogo. Tanto no aspecto defensivo, como no aspecto ofensivo, como no aspecto mental. Sempre se pode melhorar. Eu devo ser o primeiro em melhorar. E ajudar os jogadores a que no campo se sientam cómodos, que desfrutem de jogar no futebol. Eu lhe pido que dêem tudo, mas que desfrutem. Que joguem com alegria. Se não, isso não tem muito sentido. Com alegria e responsabilidade. Muita responsabilidade, porque estamos representando um clube muito grande. Muito grande. E não vão exigir ganhar. Mas com alegria. Com alegria. Boa noite. Scarpa, você é um cara de perna canhota, que já jogou muito dos dois lados, né? Você jogou uma final de Libertadores, como um ala pela esquerda. Hoje você tem convencimento de que jogar pela direita, ficando mais virado em direção ao gol, é o melhor aproveitamento do seu talento. E para o Milito, são só quatro jogos. Todos eles muito importantes. E pouco tempo para treinar, para colocar a sua ideia de jogo. Você já enxerga características do seu futebol nessa equipe? Ou, por enquanto, são mais resultados bons do que propriamente uma ideia de jogo já facilmente vista? Bom, eu acredito que todos os jogadores aqui têm duas ou três principais características, técnicas principalmente. E eu já tive excelentes desempenhos jogando como um ala esquerda. Eu acho que vai muito da estratégia da nossa equipe. Às vezes, a gente prefere jogar um pouco mais por dentro, às vezes um pouco mais com bola alçada na área. Tudo depende. Como eu disse anteriormente, como jogadores profissionais, a gente precisa se adaptar à posição que nos é imposta ali pelo treinador. Eu fico feliz de poder ajudar como um ponta direita, como um lateral direito, como foi na final. E durante o Campeonato Mineiro, em algumas outras posições, ala esquerda ou um segundo volante, eu acho que quando a gente é escolhido para jogar numa posição, é sinal que o treinador, a comissão, eles enxergam que a gente pode desempenhar um bom papel ali. E a nossa função é dar nosso máximo e só isso. A pergunta foi a relação entre os resultados e o rendimento. Sim, sim. Sim, sim. Se já mira características de seu futebol no seu equipe, ou se há mais resultados ou que performance. Sim, sim. Sim, por suposto que veo coisas de as que a mí me gostam e que acho que os futbolistas podem fazer. Também sei que vamos a melhorar, devemos melhorar, mas estou muito feliz por o resultado e também por o rendimento. Aunque sempre há coisas para corrigir e melhorar para poder ser um pouco mais forte cada partido. Mas sim que estou contento. Não era fácil chegar, jogar uma final, iniciar Libertadores, revanchas de final, jogar Libertadores, sem tempo de poder estar juntos. E, bom, ajuda muito o que digo. Me ajuda muito na minha qualidade dos jogadores e as ganas dos jogadores. Esas duas coisas são muito importantes para a construção do equipe, para a planificação dos partidos. E temos jogadores, aparte de bons, que são inteligentes, que compreendem o que queremos. E isso me ajuda, a mim, me ajuda muito no trabalho. Boa noite, Scarpa, boa noite. Laura Rezende, do GE.globo. Scarpa, eu queria saber de você o quanto o gol do final de semana te deixou mais leve para jogar. A gente viu um Scarpa hoje mais solto, mais leve, jogando numa posição que você gosta. E eu queria saber de você, Milito, no Clássico, o Hulk saiu antes do fim. Hoje, novamente, ele saiu antes do fim. O Hulk está sentindo alguma coisa ou é uma forma de você preservar ele para a sequência de jogos que o Atlético tem a partir de agora? Bom, sem dúvida nenhuma, o gol no final de semana me trouxe mais confiança, mais felicidade, propriamente falando, porque eu já estava há muito tempo sem fazer gol, e eu saí do Brasil muito bem, conquistando títulos individuais e coletivos, passei um ano jogando pouco, me lesionando. Então, poder chegar no Atlético, ciente do peso da minha chegada, e poder marcar um gol numa final, gol de título, foi muito importante para retomar minha confiança. E, assim, quando a gente entra em campo também, todo mundo bem ciente do que tem que fazer, acaba facilitando o trabalho de todo mundo. E a nossa equipe está de parabéns, porque, como o professor disse, com pouco tempo de trabalho, às vezes não conseguindo trabalhar tudo o que a gente gostaria, às vezes não dá tempo de trabalhar uma bola parada ou coisa do tipo, vai na base da conversa e na experiência e na inteligência de todo mundo compreender. e tem dado certo, e eu espero que seja o começo aí de grandes vitórias. com o Hulk, o que tentamos fazer é que ele disfrute muito, ele é o jogador mais importante do equipe, ele sabe, e eu preciso que ele disfrute, às vezes, e vai fazer, está na recta, final de sua maravilhosa carreira como futbolista, então, tem que disfrutar, e eu tenho que dosificar muitas vezes os minutos, porque é o jogador mais importante e o queremos ter sempre no campo. Agora, se joga todos os partidos, 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos, com a intensidade que eu pretendo, vai haver um momento que vai deixar de disfrutar, e vai passar a sufrir, e eu não quero isso. Sei que os grandes jogadores, os melhores jogadores, querem jogar todos os minutos e todos os partidos, e eu isso entendo perfectamente. Mas com o Julki falo muito e às vezes prefiro quitarle alguns minutos para que o seguinte partido vuelva a estar, que disfrute. Ele, com a idade que tem, com o cuidado personal que tem, vai jogar até quando quiser, mas disfrutando. Não me gostaria que nenhum dos meus jogadores, mas especialmente ele, sofra. O primeiro que tem que disfrutar é ele, por sua trayectoria. E a minha obrigação é tentá-lo, de todas as maneiras possíveis. E ele entende, porque é um chico humilde, porque sabe que isto é um jogo de equipe, porque ele não se sente, mais que nenhum, é nosso capitão. E nosso capitão sempre tem que dar o exemplo, com a humildade e com o trabalho. E Julki, nesse sentido, é um grande capitão, que marca o caminho. E isso, a mim, é uma ajuda muito grande, muito, muito grande. Mas é simplesmente essa a razão. Boa noite, Milito. Boa noite, Scarpa. Breno Galante, do Hoje Tem Galo. Scarpa, o Atlético, vem de um pentacampeonato, 100% na Libertadores, e agora vira a chave, tem um jogo importante na estreia contra o Corinthians. Queria que você falasse, o que a torcida pode esperar agora, nessa mudança de competição. E, Milito, você perdeu o Bruno Fux, hoje, para o jogo, e aí você optou pelo Lemos. Existe algum tipo de mudança para você, quando você coloca o Bruno Fux, ou quando você coloca o Lemos, há uma mudança, um impacto no seu time? Bom, acho que o que a torcida pode esperar, o mínimo é sempre a dedicação ao máximo. A gente sabe que o calendário do futebol brasileiro, principalmente para as grandes equipes, que disputam simultaneamente Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, é bem lotado de jogos. Isso é muito bom, se depender da gente, a gente quer jogar o máximo de partidas possível no ano, chegando em todas as finais, e conquistando o maior número possível de títulos. Mas a torcida pode esperar isso, dedicação da nossa equipe, e temos um elenco muito, temos um elenco repleto de bons jogadores. E a gente precisa entender que todo mundo será utilizado, porque tem muito jogo, e não serão sempre os mesmos que vão jogar. Todo mundo é muito importante, não é da boca para fora. Vários títulos que conquistamos no Palmeiras foram decididos por jogadores que saíram do banco. Então, todo mundo ter ciência da sua importância, continuar trabalhando, e mesmo começando no Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, dedicação ao máximo, e fazer aí tudo o que a gente tem treinado. Bom, Bruno Fux é um jogador muito importante para o equipe, por isso de tantos partidos, ele teve uma lesão leve, mas que não permitiu jogar hoje, nem jogar os próximos, por menos, dois partidos, ou três, mas que nós temos um bom plantel. Então, há reemplazantes, talvez com outras características distintas, mas que são bons jogadores, de todas formas. E sei que isso, ou seja, que nos suceda muito pouco, mas com um calendário de tantos partidos, pode ocorrer, ou que haja muita fatiga, ou que haja muita lesão. E não somente é a fatiga física, mas também a fatiga mental de jogar tantos partidos, todos importantes. Não é para qualquer um. Então, não importa. Hoje, poderia ter jogado Igor Ravelo, ou poderia ter jogado Lemos. Decidimos que joguera Lemos, nesta oportunidade. Mas se não estivera Lemos, jogaria Igor Ravelo. E se não está, e jogaria Rômulo. Mas com isso sabemos que vamos convivir, por o calendário, por a quantidade de partidos, e porque são muitos jogos. Mas o importante é que não se altera o rendimento do equipe. Que todos entendamos a que vamos jogar, qual é a nossa proposta, qual é a nossa ideia de jogo. Por isso, amanhã, com os que não jogaram hoje, vamos fazer uma prática de futebol com a mesma intensidade do partido de hoje. para que estem preparados. Porque se não, não podemos equiparar a intensidade dos que jogam com os que não jogam, ou os que jogam menos minutos. E isso também é uma adaptação para mim, porque o calendário do futebol brasileiro é muito mais exigente do que qualquer parte do mundo. Está aí, portanto, o técnico do Atlético, e essa última frase, inclusive, é muito emblemática, o calendário dos mais difíceis do mundo. A rapaziada está saindo lá na zona mista, e está lá o Vini Silveiras e também o nosso querido CJ. O que a gente sabe é que vai ser um grande jogo, a gente sabe a história do Rosário, a torcida que tem, a festa que fazem lá, o incentivo que eles tentam passar para os jogadores dentro do campo. Então, a gente sabe que vai ser um caldeirão lá, como a gente costuma enfrentar. Aqui é natural, quando joga fora de casa, principalmente Libertadores, a gente tem esse clima, esse ambiente. Espero que seja um ambiente saudável, que não aconteça o que aconteceu no primeiro jogo, que foi lamentável, independente de onde que seja, fosse aqui no Brasil, também seria muito lamentável. para que não haja esse tipo de comportamento, esse incidente, para que seja uma partida linda e todos que estejam ali no estado, não só os jogadores, mas os torcedores que pagam o ingresso para assistirem, que saiam dali com segurança para a sua casa e todos desfrutem do evento, que é maravilhoso. 45 minutos dando entrevista e, gentilmente, vai agora responder a pergunta de número 1217. Primeiro, parabéns pela vitória. O torcedor não se acostumou a ver o Hulk ser substituído. É algum problema físico? Dá uma seguradinha? Falar em problema físico, você é quase impossível. É segurar um pouquinho ou é uma decisão própria do Milito? Não, hoje o Milito já tinha conversado comigo no intervalo, falou para tentar jogar mais uns 20, 25 minutos ali para depois dar uma descansada para o jogo de domingo. É um jogo importante também. Eu falei tranquilo, o mais importante é estar bem. Estou bem, é bom que vai dar para descansar um pouquinho mais e chegar no domingo na máxima força e fazer um grande jogo. Beleza, Bob. Falou aqui o Hulk, os jogadores estão começando a passar por aqui. Já vários atletas já passaram enquanto acontecer a entrevista coletiva. O pessoal chegando por aqui, eu vou chamando, viu, Bob? Tá, beleza. Vai, vai, narrando. A bola está aí, né? A bola está aí. E a gente vai ouvindo os jogadores do Atlético que vão passando aí, contando, né, a sua visão do jogo. Não é isso? Você vai mandando a sua mensagem em 99316-9898 e a gente quer escutar, quer saber quais são as suas opiniões a respeito dessa partida. Beleza? E também vamos bater bola com o Gilbert Campos. Já tem gente para conversar com a gente? Vamos rodar uma aí, vai. Fala, turma da 98. É o João de Betim. Ô, zaguinha ruim essa do Galo, viu? É por cima, é por baixo, é no mano a mano, é de frente, é nem... Bob. Olha isso, vai. Vamos lá, vamos conversar aqui com o Maurício Lemos, zagueiro hoje. Teve trabalho hoje com o time do Rosário. Vamos lá. Maurício Lemos parou aqui para poder falar com a gente. Lemos, você começou como titular no comando do Milito, precisou falsificar alguns jogos fora e hoje retorna. É uma questão de condição física, é uma questão de escolha também do treinador que vai rodando o elenco. O que você pode falar para a gente, por favor? Bom, sim, comecei aquele jogo contra o Cruzeiro como titular. Sofri um pouco de cansanço nesse jogo, a muda do sistema e tudo, mas eu acho que foi uma escolha do treinador. É um sistema muito pegado que a gente tem que estar muito em cima e, bom, o Jamerson e o Fux estão fazendo um bom trabalho. O Fux agora tem um pequeno probleminha, mas quando ele voltar vai ser uma boa disputa aí na zaga e, bom, estamos todos preparados para jogar e o que começar vai fazer um ótimo jogo sempre. aqui é o Uruguai, eu estou ali pertinho da Argentina, conhece bastante o ambiente lá. Recentemente, seus compatriotas do Penharol jogaram contra o Rosário lá, um companheiro lá do Penharol acabou sendo apedrejado. Como que vocês estão vendo internamente esse jogo da volta lá em Rosário? Existe uma preocupação? Vocês conversam sobre isso? Não, eu vi, eu vi o que sucedeu lá. Para mim, não tem problema. sabemos que lá vai ser um jogo também difícil como foi aqui, mas com a gente deles que são bastante aficionados aí, temos que ir lá em busca dos três pontos também, que é o nosso objetivo, mas primeiro temos que pensar agora no Campeonato Brasileiro que já começa e temos que estar preparados. Lemos, o América, perdão, o Atlético vem de um trabalho que de um bom tempo com o técnico Felipão e agora com o Milito que está no começo de trabalho com esse esquema contra os zagueiros e um esquema que tem alternado. Hoje o Sarávia foi esse jogador saindo pelo lado direito. Como é que está essa adaptação da defesa com esse esquema novo e o trabalho do Milito? Bom, é um esquema que eu já trabalhei antes, mas é um esquema distinto que eu já tinha trabalhado porque é muito mais pegado, ele quer pressão toda hora. Tanto faz se o Sarávia joga pela direita ou joga pela direita. É uma questão de adaptação nos treinos e no jogo. Agora não temos muito tempo para treinar, mas ele explica bem com muitos vídeos, com muitas palavras para a gente pegar bem e o quanto antes essa forma de jogar que, graças a Deus, está saindo tudo bem. Beleza. Falou aí o Maurício Lemos, Bob? Legal, o Maurício Lemos também falando aqui com a gente. Você vai chamando por aí, vai segurando. Rapaziada do... Tem muita gente ainda para sair do vestiário por aí, Vini? Olha, já saiu um bocado de jogadores, viu, Bob? O pessoal foi chegando, a gente vai pegando aqui. O Paulinho está falando agora com o pessoal da televisão. Aqui está tudo muito bem separado, rádio separado, redes sociais e a televisão detentora dos direitos de transmissão. Quando o Paulinho chegar por aqui, eu chamo. Legal, legal, legal. Um pouquinho de organização, não faz mal a ninguém, né? Vamos ver a galera aí, vai. Boa noite, meu povo do futebol. Todo mundo aí na puxação de saco de Hulk aí. Não, ajuda aí. O cara sem atitude, cara. O cara veio para fazer gol. Não, fica aí pipocando, distribuindo bola, ou piscar para fazer gol. Vamos ter que rever isso aí, hein? Um abraço, Amor de Faria. Ô, Ramon, você consegue repetir exatamente o que você falou ou o Talibã tocou o mesmo áudio, né? Ele está bravo com o Hulk, hein? Ironia, né? Não, não, não. Eu acho que... Não, você foi repetir. Eu acho que foi o Talibã que deve estar bravo com o Tampano tocando agora de novo aqui. Tá, beleza. Aqui, ó. Vamos tocar uma bola aqui, rapidinho aqui. Ô, Gilbert, a gente vai por tópicos aqui, depois a gente vai... Ainda tem jogo das notas, vamos ver se vai ter vinheta hoje, se não vai ter. Eu tirei uns extratos aqui da entrevista coletiva e, Vini, você fica livre aí, claro, para chamar para a gente assim que o Paulinho tiver condições de conversar conosco, tá? Cara, é... O Milito, ele explicou, assim, mais uma vez, muito bem qual era a ideia dele e ele bate muito nessa tecla, né? De, assim, a estratégia pode mudar, mas a intensidade do jogo não pode. E eu acho que esse é o grande... É a grande sacada dele por time do Atlético. Você não acha não, Gilbert? Sempre. Desde o primeiro jogo. Aliás, foi um tópico abordado pelo próprio Milito quando fala e fala com muito respeito, com muito carinho sobre o Hulk e agora há pouco, pelo Lemos, na zona mista, em que ele fala, bom, já joguei nesse sistema, mas o que muda, porque a ideia do treinador é de muita intensidade, de muita marcação e isso muda, porque é a característica do Milito. E por isso a gente vai ver ele rodando tantas vezes o time, ora ele vai tirar o Hulk faltando cinco minutos, ora ele vai tirar o Hulk mais cedo, porque ele falou que prefere o Hulk que fique setenta minutos, setenta e cinco minutos, oitenta minutos, mas que consiga entregar o máximo do que ficar em campo só porque é o jogador mais importante, é o craque. O Madeira até acha que hoje saiu cedo demais, mas é bom que o jogador, enquanto estiver em campo, ele dê tudo de si, porque, ó, cansou, sai, né? Acho que hoje ele poderia ter colocado o Vargas por dentro, puxado o Paulinho para o lado direito para ajudar a fazer essa marcação pelo lado do campo, onde entrou o Alisson e o Alisson ainda precisa evoluir muito nessa recomposição. Mas é exatamente isso, o time do Atlético terá que correr muito e é a pressão pós-perda, a intensidade na marcação, marcação alta, tirar o espaço do adversário e especialmente, Bob, na Copa Libertadores, porque no minuto que o Atlético cochilou, talvez, e aí é até soberba você achar que numa Libertadores, mesmo em casa, um a zero, você ganhou o jogo, não ganhou, né? Porque os caras não vão entregar nenhuma vitória desse jeito. Paulinho falando por aqui. Mais uma vez, isso aí é fruto de todo o trabalho do coletivo, do time, espero que a cada jogo eu possa estar ajudando o time. Por gentileza, dentro disso, nos últimos jogos, você andou desperdiçando umas oportunidades e a gente só sabe que só desperdiça quem tenta, quem está ali no campo tentando. Você acha que isso pode ter geral de alguma ansiedade ou já no status que você está como jogador e isso já não te atrapalha tanto? Você está bem tranquilo com relação a isso? Eu acho que essa ansiedade, essas coisas são normais para qualquer atleta, qualquer jogador de futebol. Agora, a gente tem que estar preparado para suportá-las, no momento que tiver que suportar. E é como eu falei, o futebol hoje é muito mental e eu estou preparado sempre para a próxima oportunidade que vier. E se eu errar de novo, eu vou continuar buscando para alguma hora fazer. O importante é não deixar a peteca cair, não se entregar, porque o time uma hora vai ter que precisar de você e você vai ter que estar preparado para ajudar o time. Paulinho, dois jogos, duas vitórias, um começo muito positivo de Libertadores no Atlético, um começo de trabalho também do Gabriel Milito, já começou com o título, já começou positivamente na Libertadores e agora tem o Campeonato Brasileiro. Como é que você avalia esse começo de trabalho do Milito e a adaptação de vocês jogadores ao esquema, ao método de trabalho dele? Bom, a gente está tentando assimilar tudo muito rápido, o Milito chegou em pouco tempo e já tentou de alguma maneira impor o seu estilo de jogo e nós que somos jogadores jogando competições muito grandes, muito competitivas, muito duras, a gente tem que estar preparado para assimilar rápido tudo o que ele está passando para a gente e ele consegue ser bastante claro com a gente no dia a dia, mostrando claramente o que a gente tem que fazer durante os jogos, durante as partidas e é isso, acredito que a gente está no caminho certo, está em uma constante evolução jogo a jogo, mas é claro que há sempre coisas a melhorar. Hoje foi um jogo daqueles sofridos, Libertadores, é assim, você acha que esse jogo é um teste para o Atlético para saber o que esse time pode aguentar até o restante da temporada? Eu acho que foi sofrido porque a gente deixou ser sofrido, acho que ali a gente deu mole de primeiro em não matar o jogo no primeiro tempo, eu tive a oportunidade de não conseguir fazer o gol, um detalhe ali por um descuido eu não fiz o gol, aí voltamos para o segundo tempo, a gente continuou com o controle da bola, continuou com o controle do jogo, entregamos ali um gol para eles, isso faz com que o jogo seja sofrido, nós entregamos assim de uma certa forma, o gol para eles, mas o importante é que a gente está tirando isso tudo que mesmo com isso tudo a gente está tendo total controle dos jogos, isso é importante para o nosso time, é importante para a gente tentar continuar todo o jogo mantendo a imposição, criando as oportunidades e fazendo os gols. Beleza, Bob, falou aqui o Paulinho, volta aí, Gilbert. Gostei do que o Paulinho falou, que personalidade, hein, Bob? Reconhecendo ali, autocrítica e reconhecendo por que que o adversário cresceu tanto na partida, baixou a concentração, deu espaço e ele falou a frase, entregamos o gol e foi isso mesmo e por isso o torcedor brincou agora há pouco, essa zaga vai fazer a gente sofrer e a gente falou tanto, esse é um problema que não é do Milito, esse é um problema do Atlético e já faz tempo, né, Bob? É, assim, mas eu acho que ele tem, se tem alguém que pode, né, ajudar a corrigir isso, é o treinador do Atlético que acho que tem uma visão global, ele tá entendendo muito rápido as qualidades, né, do time. Vai na bola, quem tá chamando? É, daqui a pouquinho, então, tem imagina, eu quero saber de você, Vini, ainda tem gente pra sair do vestiário, o Paulinho foi o último, como é que era? Não, o delegado até da Comembol aqui já falou que por aqui, de baixo, com os jogadores, já fechou, viu? Os jogadores do Rosário já estão no ônibus e os do Atlético também, inclusive o Scarpa passou por aqui sem, até sem uniforme, mas já não quis falar com ninguém, já foi direto pro ônibus. Ô, Bob, fala. Importante também destacar o Paulinho aí, que foi entrevistado pelo nosso amigo Vini agora, porque o Paulinho chega a um número interessantíssimo, né, 10 gols pelo Atlético na Libertadores, só tá atrás do Jô e do Hulk na história do Atlético na competição, pra você ter uma ideia, são 4 assistências além desses 10 gols, tem mais participação direta a gol, que são 14, do que jogos de Libertadores pelo Galo. Ele jogou 13 jogos pelo Galo e tem 14 participações diretas, ou as participações todas diretas no gol. É um número muito importante, ficando atrás do Hulk que tem 15 e do Jô que tem 11 gols, está pertinho do Jô, Paulinho chegando à marca hoje com 10 gols. E até pra passar a agenda também, Bob e amigos do Atlético que está encerrando a zona mista aqui, o time volta a treinar amanhã 10 horas da manhã. E a agenda está, o treino pela manhã às 10, na quinta-feira, na sexta também treino às 10, e a viagem é sábado para São Paulo onde aí sim tem um jogo difícil, jogar em Itaquera é sempre difícil, lá na Neoquímica Arena contra o Corinthians, Domingão, transmissão ao vivo da Rede 98 e essa é a agenda do Galo, Bob. Valeu, e amanhã 8 horas da manhã, o que tem em CJ? Ah, tem 98 esportes, tem 98 estibol clube 11 e meia, tem FDP, não tem, FDP não tem porque tem transmissão do Cruzeiro, mas 98 esportes de 8 às 10, comigo Vinícius Gris, Antonello e Souza, tem também o nosso Leandro Cabido e o Rafa Miranda falando tudo de um pós-jogo e de um pré-jogo e também humor e informação a partir de 11 e meia, conto com vocês, um abraço, oi Guinho, recebo o meu abraço, esse microfone aqui atleticano é seu, grande abraço, amigo. Ô CJ, você não presta não, você estava mandando as condolências para o cara porque ele está casando. Silveira chamou. Rob. Oi, fala. Silveira chamou. Otávio apareceu por aqui, o último agora do Atlético a falar. Fizemos uma grande partida hoje, saímos com a vitória que era o nosso maior objetivo e sobre eu jogar ou não jogar, sempre vai ser a opção do técnico, vou estar preparado e sem dúvida quero jogar todos os jogos, mas quando não iniciar tem que ter paciência, meu momento vai chegar e eu tenho que agarrar e fazer o meu melhor para ajudar o clube a vencer e conquistar o resultado positivo. De maneira geral, isso é bom para o elenco, né, Otávio? Até porque são jogos em cima de jogos e o Atlético agora terá o Corinthians pela frente, estreia do Brasileirão, outra competição que é muito longa e é aquilo, né? Os três pontos da primeira rodada valem os mesmos lá da última rodada, né? Sem dúvida, já tem que virar a chave uma outra competição, um brasileiro importantíssimo, a gente tem como objetivo fazer um grande brasileiro e o Atlético, a competição que ele entra entra para ser campeão, para você ser campeão você tem que somar pontos e o primeiro jogo é muito importante, cada jogo, o próximo jogo é sempre o mais importante, precisamos virar a chave e fazer uma grande estreia e começar a vencer no Brasileiro que vai ser muito importante para a nossa sequência. Otávio, é um começo de trabalho do Milito com título mineiro, Libertadores da América e o Atlético começando muito bem, tem um brasileiro agora, mas para você que é um jogador que frequentemente jogou com o treinador anterior que é o Filipão, como é que está a assimilação desse trabalho do Milito? Para você que é um jogador um volante de começo de jogada, de marcação, como é que está essa assimilação do trabalho do Milito? Muito bom, positivo, o grupo todo tem assimilado muito bem, a gente tem pouquíssimo tempo de trabalho, mas já tem uma característica, um padrão, um padrão com o qual o Milito vem implementado todos os dias e a gente vem assimilando todos os atletas da melhor maneira possível, tenho certeza que a gente vai estar numa evolução, numa crescente, todos os atletas têm que estar prontos, disponíveis e com aceitação grande para que quando ser acionado fazer grande partida e ajudar o clube a vencer. Beleza, falou por aqui o Otávio, beleza Bob? Beleza, está encerrado, então valeu também aí o Vini. Olha, independentemente da brincadeira que eu fiz com o CJ, é claro que todos nós estamos mandando aqui a nossa energia boa, viu, Iguinho? A nossa, nosso desejo, né, de tranquilidade nesse momento que eu tenho certeza que a sua esposa está se amparando, a família também se amparando em você porque é um momento realmente muito difícil, mas tenho certeza que você está cuidando de tudo porque você é um cara que tem competência para isso, tem tranquilidade para dar amparo, né, e que você fique bem e também a família e a gente está junto com você, beleza? Então Gilberto, estávamos falando o seguinte, Sim, falávamos que, você falava da, da personalidade do Paulinho, né, e a gente estava falando aqui das modificações, o, o, o Milito, ele faz as modificações, mas uma coisa, ele não quer que perca, ele não quer que perca a intensidade do jogo. Perfeito. É, é, é o, o futebol, lembra do Cuca Ball? É, o Milito tem essa característica, os times do Milito não podem baixar a guarda e por isso, o Paulinho usou a expressão entregamos o gol, porque no momento que perde a concentração, você perde essa intensidade na marcação, você passa a dar espaço para o adversário, tem a qualidade como tem e, a, 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 a defesa do, a defesa do, a defesa do, 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 do Rosário, ela, 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 ela entregou por vários momentos, o Atlético é que não soube aproveitar, mas assim como a nossa defesa teve a dificuldade, o Lemos e Gêmeos, é, vacilaram, a defesa dos caras também entregou, então tem que continuar pressionando, tem que continuar num nível acelerado, num futebol intenso para forçar esses erros, e aí no momento que o Atlético baixou essa guarda, acabou, como disse o Paulinho, entregando um gol para o time do Rosário, mas vamos sempre ver isso, agora, é, nesse calendário maluco, Bob, de quarta e domingo, quarta e domingo, e será assim, Libertadores, o Atlético só volta agora contra o Penharol aqui mesmo no dia 23, mas tem muito jogo de campeonato brasileiro, ele vai ter que mexer mais, e acho que vai ter que mexer mais cedo no time, é, tomara que ele tenha a volta do Fuxo o mais rápido possível, possa contar com o Rubens também o mais rápido possível, porque são jogadores importantes, a defesa hoje não se ouve bem, viu, Bob? Eu não gostei da dupla Lemos e Gemerson. É, aqui, eu queria falar sobre a declaração do Milito sobre o Hulk, ele falou um negócio tão bonito que eu achei, cara, ele diz assim, o Hulk é o jogador mais importante, ele sabe que é o jogador mais importante, e ele já está no momento da carreira em que ele precisa desfrutar, aliás, essa é uma palavra em espanhol que eu acho super legal, ele fala em desfrutar, ou seja, se sentir bem, né? Então, eu observo ele no campo, enquanto ele estiver se sentindo bem, ou seja, se divertindo, gostando daquilo que ele está fazendo, ele está ali, no momento em que eu percebo que ele começou a sofrer, é a hora de sair. Genial! Eu também acho, e esse é o cuidado que tem que ter com o Hulk mesmo. Tudo bem que você não tem muitos jogadores, e não é no Atlético não, né, Boa Bé, no futebol brasileiro, para fazer essa troca, né? O Atlético hoje, bom, usou o Paulinho como o nove, o jogador mais à frente, mas as opções que ele tem, Vargas e Kardec. Até acredito muito mais no Vargas do que muitos torcedores do Atlético, porque o Vargas não lhe falta bola, às vezes lhe falta interesse, e me parece que ele está mais interessado em 2024, talvez pela mudança de treinador, talvez pela rejeição de parte da torcida também, em função do pouco que ele entregou. Mas é muito difícil substituir o Hulk, né? Mas se ele puder contar com o Hulk, desfrutando, né, com a alegria de jogar futebol, 90 minutos, ótimo, mas se não der, 60, 70, 80, o milita está certo. E é melhor você ter o Hulk em campo, desfrutando, vou usar de novo a palavra, porque aí daqui a pouco começa a apanhar, aí começa a reclamar com arbitragem, né, Bob? Aquela novela toda que a gente já viu, que não é legal para a imagem do Hulk, aí os caras zoaram aí, tudo bem que depois ele deitou para cima dos caras também, que chamaram ele de chorão, aí o árbitro botou, não sei o quê, na rede social, ah, sabemos quem são os chorões, que acabou no final, quem deu a volta olímpica foi o time do Hulk, né, o Hulk fazendo gol e fazendo gol de pênalti, fazendo gol nas duas partidas, aqui e no Mineirão e sendo campeão. Mas não é bom para a imagem dele, e o Milito está certo, o cuidado, isso aí é carinho com o jogador que é tão importante para a história do clube, o Milito entende isso muito bem. Muito bem, tem uma galera para ouvir aí? Coloca aí mais um live. Salve, salve, pessoal da 98. Cara, se o Paulinho ficar um pouco mais frio na frente do gol, dá uma olhada, não abaixar a cabeça, igual ele abaixa a cabeça direto para chutar para o gol, esse cara vai meter gol demais esse ano, com o Hulk do lado, chamando a marcação, Scarpa do outro, chamando a marcação, e os dois dando o passo para ele, o cara vai fazer 90 gols no ano. É, é aquilo que a gente estava falando, olha em volta dele, os jogadores que estão ali, ele deve pensar assim, pô, essa bola vai chegar toda hora, né? Chega toda hora, e assim, se de 5 ele fizer 2, está bom demais. Eu vou pensar uma frase aqui que o Scarpa disse, e a gente falava antes, cara, de confiança, o Scarpa falou o seguinte na coletiva, e é o Scarpa, 80% do futebol é confiança, cara. 80% é confiança. E aí, pô, é porque também tem a ver com o gol que ele fez na final, o gol do título, está feliz, está confiante. E eu acho que falta, às vezes, isso para o Paulinho. Eu não sei se é pela cobrança, eu não sei se é por causa dos gols perdidos em jogos decisivos, mas o Paulinho está sempre fazendo o gol. Ele é o artilheiro, na final ele não fez o gol, mas ele deu assistência e pô, o Scarpa fazer o gol do título. Então, assim, tem a cobrança, eu acho que a cobrança maior deve ser do Paulinho para com ele mesmo. Tem, isso é do futebol, os torcedores vão dizer, como disse agora, como é que se faz para o Paulinho. Mas, assim, ele deve se cobrar muito mais, cara. E ele é um cara da personalidade, da autocrítica. Ele falou tudo que aconteceu para o Rosário crescer no segundo tempo para empatar o jogo, que não foi dito na coletiva. E eu acho que também, ali, não é momento para isso. Mas ele, quando foi perguntado aqui na zona mista, não fugiu, não. Ah, porque você desperdiçou um gol, mas logo depois, mas ele fez a autocrítica, reconheceu os erros. E ele, me parece que se cobra muito, 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 muito. Talvez se se cobrar menos, se se divertir, se desfrutar mais, Bob, pegar essa frase, que é essa palavra, que é espetacular. Talvez ele até tenha um aproveitamento ainda melhor, já é ótimo, mas ainda melhor. Muito bem, vamos de jogo da nota? Bora lá, porque hoje está bom, hoje está bom. Está bom. Você vai esquentar a botoneira ali, não? Não, vai ter 10, é claro que vai ter 10. Vai ter 10. Vamos começar com o goleiro Everson. Everson, o 10 não é para ele, vai levar um 8, Bob. 8, né? Tem que ter o negócio dele ir para o meio da pequena área e depois voltar para o gol que eu acho que... Isso mata a gente do coração, né? O Madeira fala assim, ai meu, Everson, Everson. É o drama, né? Aquele drama, Bob, não é bom, né? Está bom. Mas tem que saber sofrer, como disse o Scarpa. É isso aí. Saravia. Vai levar uns 7, Saravia. Fez um bom jogo, sabe? Mas problema na saída de bola, aí quando não tem o Fux, complica um pouco mais. Aí é o miolo de zaga, né? E o Lemos. Ai, ai, ai. O Lemos. Lemos leva 6. 6 para o Lemos. Muito bem. E o Gêmeos, sim? O Gêmeos também vai levar uns 6, porque a dupla não foi bem. E o Gêmeos ainda falha, né? Bizonhamente no lance do gol de empate, o gol do Malcorra. Mas não teve um lance que o cara bateu para o gol e ele salvou em cima da linha? Ah, é, é, é. Bom, ele... Dá. É, volta, bateu nele. Assim, eu não quero ficar, vai, porque se o Igor tivesse aqui, persegue. Ah, o cara chutou a bola em cima do Gêmeos, véi. Entendi. Desculpa. Tá, né? Assim, eu, como foi contra o Matheus Pereira, assim, quando tem mérito, o Gêmeos é de todos, o amarelado com moral do treinador ficou no clássico, porque é o zagueiro mais rápido, a zagueira do Atlético é muito lenta. É, faz o que não sabe, véi. O problema é esse. Faz o seu, caramba. Sabe o que você sabe fazer, o desgrama. O dia que apelidaram ele de Black and Bauer, apelidaram não, denomam os bois. É, eu sei. Acabaram com, destruíram, vai, 30% do Gêmeos, que é bom jogador, que é bom jogador, mas tem que zagueirar, Bob, zagueira tem que saber dar chutão, Bob. Ó, o negócio do Gêmeos, eu vou dar o toque, ele tem que vir na 98. Boa. Né? Porque vem aqui, cara, o cara sobe de produção, o cara vai pra seleção, faz gol, vira titular, tem que vir aqui. Arana, Nota 9, mais uma excelente partida do Arana, tá pedindo passagem, daqui a pouco vai tá na lista do Dorival Júnior, deu assistência pra gol, né, Bob? É isso aí. Ah, vamos na batalha, vai. Batalha nota 8, batalha tem que ir, é, tudo bem, eu entendo, voltou a pouco tempo, mas tem que ser mais rápido, mais intenso, nessa troca de passos, não dá pra carregar muito o jogo, e foi assim que ele perdeu a bola no clássico contra o Cruzeiro, acabou levando o gol do Cruzeiro, e hoje, ainda bem que numa zona em que não levava tanto perigo pra defesa do Atlético, mas também cometeu os mesmos erros, mas tá voltando agora. E aí o Alan Franco, hein, foi até voltado. Foi, o Franco é nota 9, pra mim, tá voando, e, e, é outro jogador de seleção que, né, vai tá de novo na seleção, vai tá de novo servindo o seu país nas eliminatórias, porque o que tá jogando no Atlético, ainda bem, né? É. Ainda bem. Zaratio. Zaratio ainda tá sentindo um pouco dessa, dessa parte física, porque voltou há pouco tempo, tá, hoje, antes, pouco antes de sair, levou a mão na lombar, ali nas costas, várias vezes, me parece que tá, incomodando muito, e isso tira um pouco do futebol dele. Eu entendi o que o Milito quer, fazendo ele jogar aqui pelo lado esquerdo, até porque ele tem o Scarpa e o Zaratio, que eu acho que jogam melhor pelo lado direito. E, e o Scarpa até joga um pouco por dentro, mas, o Zaratio acaba tendo que se sacrificar um pouco, jogando do lado esquerdo, e por isso, acho que cai um pouco, vai levar uma nota 8. Mas, fez um bom jogo. E o Scarpa, hein? É, 10, né? Vai lá, vinheta pro Scarpa, melhor em campo, estrela do, jogo do Galo. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. 10! 10 para o Scarpa, a estrela do jogo. Não, pela 98 e pela, a Comebol, né? É, né? Eu também tava lá na, é, é, o craque do jogo aí. Muito bem, muito bem. Aí tem o Paulinho, hein? Ah, Paulinho, olha, eu, eu, eu não consigo, é, bom, dar uma nota baixa pro Paulinho, até porque fez o gol, mas assim, cara, é o artilheiro do Atlético na Libertadores. Esse menino vai fazer, sim, muitos gols. Pode ser confiança, pode ser um trabalho ali, que pode ser um trabalho a parte, um trabalho especial, pra melhorar tecnicamente mesmo, né? Essa, esse arremate final, essa finalização dele. Quando tem pressão de goleiro, pressão de zagueiro, às vezes, ele até, é, perde alguns gols assim, mas é o artilheiro. Vou dar nota 9 pra ele, é um jogador importantíssimo. É, é o jogador que rouba a bola, né, Bob? É o jogador que rouba a bola, e, e que dá a bola no Hulk, e recebe de volta, ele perde, mas ele dá o bote, ele, ele, é, é muito bom jogador, tem que ter calma com ele. E, aquele que, segundo o treinador, é um grande capitão, é o capitão que mostra o caminho, o Hulk. Ah, assistência pro gol, do Scarpa, né? E, e assim, eu só não vou dar um 10 pro Hulk, porque ele acabou saindo, e eu entendo a substituição, e concordo com a substituição, embora seja o Hulk. O, Madeira até não concorda não, acho que ele saiu muito cedo, mas, olha, o jogo de domingo é pedreira, e ele falou isso na zona mista, ele tá pensando muito no jogo, de domingo também, vai jogar lá em Itaquera, e vai ser uma pedreira. Então, Hulk também vai ter uma nota boa, não vai ser um 10, porque não ficou o jogo, todo, mas deu assistência pro gol, eleva 9, outro diferente, viu, Bob, daquela lista dos diferentes do Galo. Boa. E, quem entrou? Merece nota quem? Ah, assim, pouco tempo, até acho que demorou a mexer, o Igor Gomes, deu uma força lá pelo lado esquerdo, depois, entrou o Alisson, entrou o Otávio também, pra, pra fechar, mas assim, é pouco tempo, viu, e participações, diante da, daquilo que se viu, e a votação, ela reflete muito isso, a votação da equipe, né, ali, o Scarpa ganhou com dois votos, então assim, muito pulverizado, né, o Bob, a votação, escolhendo vários jogadores que foram bem ali, então assim, não tem um grande destaque pra quem entrou, até esperava que, de repente o Alisson pudesse fazer diferente, mas também foi pouco tempo, mas, voto pro Milito, acho que o Milito merece uma outra nota alta aí, se não, um 10, porque também acho que demorou a mexer, e se ele mesmo quer essa intensidade, tem que mexer mais cedo, então por isso não vai levar um 10, mas vai levar um 9, o Milito também, aliás, tá fazendo um milagre, né, porque o que a gente vê, o Atlético em termos coletivos, em duas, três semanas, de Gabriel Milito aqui, é pra, realmente, a gente se empolgar, porque, em mais de um ano aí, com o último treinador, não vi nada disso de coletivo, que a gente tá vendo hoje, viu, e com todo respeito ao gigante do futebol, o Filipão, mas, hoje, temos um time, muito bem, quem mais, há pra se dizer que não tenha sido dito, meu amigo? Boab, confiante, viu, galo líder do grupo G, vai receber ainda mais um jogo em casa, antes de sair, pra enfrentar esse time do Rosário, vai ser uma pedreira, todo mundo cria um clima, como é que vai ser lá, o cara, eu até tenho que pensar no futebol, e deixa a Colbert Ball dar a resposta que ela tá devendo pra todo mundo, não só do grupo G, todo mundo da Libertadores, pelo comportamento da torcida do Rosário lá na Argentina, mas o Galo tem o Pearol aqui primeiro, e tem o Corinthians, é um grande jogo de futebol no domingo, que vamos transmitir, eu tô confiante nesse time do Galo, Bob. Muito bem, esse é o Gilberto Campos, Madeirite, abraço. Um abraço, façam como o Hulk, me sigam no Instagram, arroba, edumadeira.com.br, aquele display tá saindo, vai ficar legal, hein, você vai ver. Ah, garoto, você brilha, o mago do impressor da 3D. Rapaziada, seguinte, estamos chegando ao final da nossa jornada esportiva, contamos pra você a história da vitória do Atlético, 2x1 na Libertadores, Oi, Gabi. Ah, claro, a gente tem que falar, antes de ir, precisamos falar das batatas, né, exagerado, bom demais, mas que, quem não experimentou, tem que experimentar, tem cada sabor mais delicioso, e são sabores que são exóticos, né, eu gostei de maçã verde, gostei, tem um sabor de vodka, é legal pra caramba também, enfim, você vai experimentar, exagerado, que é exageradamente bom, beleza, a nossa jornada esportiva, sempre no oferecimento da Claro, com a Claro, você se conecta mais com o que ama, crona, tubos e conexões, confiança, qualidade e segurança, crona, show, autotruque, proteção pra você, faça parte, autotruque.org.br, Estrela Bet, eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, acesse estrelabet.com e conheça o novo site, Auto Beats, a peça certa pro seu carro, exagerado, chips, quem experimenta, não esquece, jamais, fica aí com os gols do Galo, e amanhã, 8 horas da manhã, tem mais esporte, aqui na 98, beijo, boa noite. O Gemerson abre, Lemos parou, prendeu, tenta a tabela com o Hulk de pivô, vai fazer o giro, tentou a abertura, ponta esquerda pro Arana, traz pro meio Arana, toca a bola, boa bola pro Hulk, balançou o Hulk, corte bonito, o Hulk abriu, que balança, lá vem galo, pro Scarpa, dominou, vai fazer, lá vem galo, lá vem galo, Escarpão, gol, Escarpão, gol, seu estádio, na arena em BRB, um jogo difícil, o Hulk pelo meio, congestionado um corte seco uma abertura de um passe vertical, a bola para o Scarpa dominou, trazendo pro meio e bateu uma bomba de perna esquerda Gustavo Scarpa o skatista coloca a bola lá dentro lá dentro o offense gol do título domingo e já está aguardando de novo, Scarpa um pro galo, zero para o Rosário CJ que gol importante que gol histórico que gol trabalhado, que gol milito a bola veio de um lado pro outro passando de pé em pé e o Hulk é bom demais, hein gente o Hulk é craque demais o Hulk tem uma visão, ele colocou a bola lá na direita e o Scarpa falou, é meu bom aqui a perna esquerda eu vou ajeitar no que ele ajeita, ele bate cruzado e põe no fundo do gol o primeiro gol na Libertadores da Arena em BRB é do Scarpa do Galo 1 a 0 Galo Madeira Paulinho toca a bola Paulinho tenta, bom passe Igor Gomes dominou Igor Gomes abriu Arana vai vir com essa mão cruzamento fechado Paulinho vai fazer Paulinho Atlético vai Paulinho lá dentro Paulinho vai Paulinho vai Paulinho lá dentro gol lá dentro é gol do Galo vai Paulinho a gente precisa do seu talento Paulinho também pra colocar a bola lá dentro da rede jogada espetacular do ataque do Galo mais uma assistência do Homem Arana pro Paulinho dominou de esquerda concluiu de direita mas o contrário mas a bola foi na dentro da rede o Galo faz 2 a 1 CJ o torcedor não vai não não vai até o jogo acabar não a bola com o Gemerson ele cruzou a bola do outro lado ele fez um lançamento achou o Scarpa que alimentou Paulinho e ele veio trabalhando a bola costurando por dentro deu no Arana o Arana colocou na linha de fundo e fez o que sabe fazer de melhor né assistência que é vaiá vai é depois do jogo na hora do jogo é pra apoiar na hora do jogo é pra gritar e é assim no grito a torcida do jeito que o Paulinho sabe fazer que ele desempata calem a boca com a boca torcedores argentinos gritem torcedores atleticanos o Paulinho o Homem da Liberta faz 2 a 1 Galo termina aqui jornada esportiva 98 98 e é 98 e é 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 no E aí